Boa tarde a todos e a todas, declaro aberta a oitava sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público. Submeto a ata da oitava sessão extraordinária realizada em 21 de julho de 2022 e indago se estão todos de acordo com seus termos. Não havendo objeção, declaro aprovada a ata com abstenção daqueles que não se encontravam presentes à referida sessão. Comunico que a conselheira Vera Regina de Almeida se encontra presente para relatar os processos recebidos na suplência do conselheiro Cláudio Varela e para participar dos demais julgamentos em substituição à conselheira Conceição Maria Tavares de Oliveira, que não pôde comparecer por motivo justificado. A doutora Sumaya também comunicou a sua ausência, justificadamente, e, portanto, inicialmente ela participaria do pleno, mas nem do pleno ela conseguiu participar. Então, tanto os processos da turma quanto os processos do pleno, da relatoria, não, 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 é do pleno e da relatoria dela, do pleno e da turma serão retirados de pauta. Hoje temos na pauta concurso de promoção ao cargo de procurador de justiça, concurso de remoção para procurador de justiça, concurso de promoção ao cargo de promotor de justiça, concurso de remoção para promotor de justiça, afastamento de membro do Ministério Público, processo em julgamento para relatar e assuntos gerais. Primeiro item da pauta, perdão, concurso de promoção ao cargo de procurador de justiça com validade a contar de 1º de outubro de 2022. 1.1, cargo de procurador de justiça, em vaga decorrente da aposentadoria do doutor Antônio Carlos Coelho dos Santos, para lotação na 21ª Procuradoria de Justiça da Região Especial de Procuradores de Justiça, em virtude da aposentadoria do doutor José Augusto Guimarães, critério de merecimento. Os candidatos são os doutores Nizete de Azevedo Oliveira, Paulo Serqueira Chagas e João Reginaldo Cardoso da Silva. Todos de acordo com a lista? De acordo. De acordo. Declaro promovido a doutora Nizete de Azevedo Oliveira. Parabéns, doutora Nizete, pela promoção. E tem dois. Concurso de remoção para procurador de justiça com validade a contar de 1º de outubro de 2022. 2.1, segunda Procuradoria de Justiça, junta à 27ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da aposentadoria da Procuradora de Justiça Maria Helena Rodrigues Silva Biscaia, critério de merecimento. As candidatas são as doutoras Gledes Mary Licine Holanda, Mária Luísa Bezerra Corte Barroso Miranda e Ana Paula Batista Vila. Todos de acordo com a lista? De acordo. De acordo. E tem três. Concurso de promoção, cargo de promotor de justiça, com lotação a contar de 1º de outubro de 2022. 3.1, cargo de promotor de justiça, em vaga decorrente da promoção da promotora de justiça Elane de Lima Pereira, para lotação na promotoria de justiça junta à 2ª Vara Criminal de Campos, Goitacaz, em vaga decorrente da remoção da promotora de justiça Débora Dacil de Souza Becker Lima, critério de merecimento. O único candidato inscrito é o doutor Bruno Rivero Monerá. Todos de acordo? De acordo. Declaro promovido o doutor Bruno Rivero Monerá. Parabéns, doutor Bruno, pela promoção. E tem quatro. Concurso de remoção para promotor de justiça, com validade a contar de 1º de outubro de 2022, 4.1, promotoria de justiça junta ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Gonçalo, em vaga decorrente da remoção da promotora de justiça Clarice Lagoeira de Magalhães Lourenço, critério de merecimento. Diante da desistência tempestiva dos 2º e 3º concorrentes, os candidatos são os doutores Bernardo Maciel Vieira, Luciana Queiroz Vaz e Roberta Rosa Ribeiro. Todos de acordo? De acordo. Declaro removido o doutor Bernardo Maciel Vieira. Parabéns, doutor Bernardo. 4.2, promotoria de justiça junta à 19ª vara criminal da capital, em vaga decorrente da remoção da promotora de justiça Marisa Elma Sterfenfeld. Critério de antiguidade. A candidata mais antiga é a doutora Juliana da Glória Pompeu Brando. Todos de acordo? De acordo. De acordo. Declaro removida, desculpe, a doutora Juliana da Glória Pompeu Brando, a quem cumprimento pela remoção 4.3, primeira promotoria de justiça junta às varas criminais de Belfor Roxo, em vaga decorrente da remoção do promotor de justiça Diego Boyd e Peçanha Costa. Critério de merecimento. Os candidatos são os doutores Marcelo Vieira Gonçalves, Michel Queiroz Zoucas e Eduardo Fonseca Passos Depinho. Todos de acordo com a lista? De acordo. De acordo. De acordo. De acordo. Declaro removido, doutor Marcelo Vieira Gonçalves, a quem cumprimento pela remoção. Item 5 da pauta, afastamento de membro do Ministério Público, a apresentação de documentação comprobatória das atividades. A conselheiro Márcio Moté Fernandes, item 1, processo 2014-01-09-8043, diretoria de suporte aos órgãos colegiados, acompanhamento do cumprimento do artigo 9º da deliberação do Conselho Superior 72-2019, de referente ao afastamento do promotor de justiça Paulo Roberto Melo Cunha Júnior, para elaborar dissertação no curso de mestrado em ciências políticas, ministrado pela Universidade Federal Fluminense. Com a palavra, o eminente relator, doutor Márcio. Boa tarde, presidente, senhora corrigidora, meus pares. Verificação de cumprimento dos compromissos assumidos inerentes ao afastamento das atividades funcionais do Ministério Público, pelo doutor Paulo Roberto Melo Cunha Júnior, promotor de justiça, para elaboração de tese no curso de mestrado em ciências políticas, na Universidade Federal Fluminense, no período de dezembro de 2014 a janeiro de 2015. Diligência inicial interessado, determinada pela relatoria, para apresentação do histórico escolar, o certificado de conclusão do curso, ou cópia do documento referente ao doutorga do título. Apresentação de documentação pelo interessado, que atende as normativas contidas na deliberação 72 deste Conselho. Demonstração de que o promotor de justiça interessado encontra-se regularizado em relação às suas obrigações e assumidas perante este Conselho. Voto pela ciência da documentação apresentada, com o cumprimento das obrigações e consequente arquivamento do feito. E com a remessa deste voto, ao índice do promotor de justiça para a ciência. Indagos, vocês estão todos de acordo com o voto do relator? O colegiado deliberou por unanimidade, pela ciência da documentação apresentada pelo referido promotor de justiça, nos termos do voto do relator. Item B, Conselheira Flávia de Araújo Ferre, processo 2006-001-43-660.00. Apresentação pelo promotor de justiça, Vinícius Leal Cavalheiro, da dissertação em mídia eletrônica, intitulada Direito à Moradia Adequada, Conceitos, Fundamentos e Interligações com o Direito Ambiental e Natural, bem como do histórico escolar e certificado de conclusão obtidos no curso de mestrado em Direito da Cidade, ministrado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Com a palavra, eminente conselheira Flávia. Obrigada, presidente. É uma satisfação mais uma vez estar aqui, senhora subcorregidora, meus colegas. Afastamento. Pedidos de afastamento do exercício das funções pelo doutor Vinícius Leal Cavalheiro para a conclusão do trabalho de dissertação do curso de pós-graduação Estrito Senso, mestrado em Direito da Cidade, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, no período de 1º de fevereiro a 31 de março de 2007. Deferimento do pedido de afastamento por esse Conselho Superior em reunião realizada no dia 18 de setembro de 2006. A apresentação do certificado de conclusão e histórico escolar do mestrado, restando comprovada a frequência no curso. Ciência do teor desse voto ao CEAF e ao IERB para os fins do disposto no inciso 12 do artigo 516, ambos da deliberação desse Conselho 72 de 2019. Ciência e arquivamento da certidão de conclusão do curso é como voto, presidente. Encerrado, então. Esse caso fica... Já cumpriu todas as obrigações, todas as etapas. Indagos, vocês estão todos de acordo com o voto da minete relatora? De acordo. O colegiado deliberou por unanimidade, pela ciência da documentação apresentada pelo referido promotor de justiça e pelo arquivamento nos termos do voto da relatora. Item 2. Processo 2010-00036562. Apresentação pelo promotor de justiça Décio, Luiz Alonso Gomes, da tese final, intitulada e mediação processual penal, definição do conceito, incidência e reflexo no direito brasileiro, bem como do histórico escolar e documento referente à outorga do título obtido no curso de doutorado em direito processual, ministrado pela Universidade de São Paulo, Brasil. Com a palavra, doutora Flávia, novamente. Obrigada. Pedido de afastamento do exercício das funções pelo promotor de justiça Décio Luiz Alonso Gomes pela elaboração da tese do curso de doutorado em direito processual na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, nos meses de janeiro e junho de 2012. Deferimento do pedido de afastamento pela Igreja e Conselho Superior em sessão realizada no dia 11 de agosto de 2011. Apresentação do diploma, histórico escolar, certificado de defesa da tese de doutorado e cópia do trabalho defendido. Atendimento ao disposto no artigo 9 da deliberação desse Conselho, 72 de 2019. Ciência da documentação apresentada pelo arquivamento, sem recomendações. Determinação para que seja dada a ciência do terror desse voto ao CEAF e ao IERB. Como voto, presidente. Muito obrigado, conselheira Flávia. Indagos, estão todos de acordo? De acordo. De acordo. O colegiado deliberou por unanimidade pela ciência da documentação apresentada pelo referido promotor de justiça e pelo arquivamento nos termos do voto da relatora. Processo 2013-01-06-8734. Acompanhamento do cumprimento do artigo 9 da deliberação do Conselho Superior, 72 de 2019, referente ao afastamento do promotor de justiça Juan Luiz Souza Vásquez, para frequentar o curso de doutorado em Direito Mercantil, ministrado pela Universidade Complutense de Madrid, Espanha. Com a palavra, doutora Flávia. Afastamento do exercício das funções pelo promotor de justiça, doutor Juan Luiz Souza Vásquez, para frequentar curso de doutorado na Universidade Complutense de Madrid, na Espanha, pelo período de dois anos, a contar de 1º de abril de 2014, prorrogado por mais de 14 meses, até 30 de maio de 2017. Houve o retorno às atividades ministeriais, tendo permanecido o promotor de justiça em orientação para a elaboração da tese. Documentação comprobatória de defesa da tese de doutorado, intitulada La Función do Ministério Fiscal, no concurso de credores, em 30 de junho de 2022, aprovada por unanimidade com o LODE, na Universidade Complutense de Madrid, com atribuição, então, de nota máxima. Ciência das Informações Prestadas, com a determinação de que, no prazo de um ano após a defesa da tese, o requerente apresente a esse conselho o título de doutor, bem como a documentação pertinente nos moldes do artigo 9º da Deliberação nº 72, como voto. Muito obrigado, conselheira Flávia Indago. Vocês estão todos de acordo? De acordo, de acordo. De acordo. O colegiado, portanto, deliberou por unanimidade, pela ciência da documentação apresentada pelo referido promotor de justiça, nos termos do voto da relatora. C. Conselheiro Valberto Fernandes de Lima, item 1, processo 2014-00095-916, apresentação pelo promotor de justiça, Rogério Pacheco Alves, da cópia do documento referente à outorga do título obtido, no curso de doutorado em Direito Constitucional e Teoria do Estado, ministrado pela Pontifícia Universidade Católica PUC-Rio de Janeiro. Com a palavra, eminente, conselheiro Valberto. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimentando agora formalmente, no início desses trabalhos, desta sessão do dia 11 de agosto. Cumprimento também a nossa subcorregedora, a doutora Viriane, e aproveito também para cumprimentar todos os meus pais, desejando bons trabalhos nessa tarde de quinta-feira. Vou pela emenda, senhor presidente. Verificação de cumprimento dos compromissos assumidos inerente ao afastamento das atividades funcionais do Ministério Público, pelo doutor Rogério Pacheco Alves, promotor de justiça, para elaboração de tese no curso de doutorado em Direito Constitucional e Teoria do Estado na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, nos meses de agosto e setembro de 2014. Dirigência inicial ou interessado, determinado pela relatoria, para apresentação do certificado de conclusão do curso ou cópia do documento referente à outorna do título, nos termos do artigo 9, da deliberação nº 47, barra 2005, deste Conselho. O interessado apresentou o diploma da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, que lhe confere o grau de doutor em Direito, em 17 de maio de 2015, registrado e apostilado. A apresentação da documentação atende às normas contidas nas deliberações de regência. O teor deste voto deverá ser encaminhado ao Centro de Estudo e Atenciamento Funcional, o CEAC, e ao Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, para os fins de disposto no inciso 12 do artigo 5º e 16 anos da deliberação 72 de 2019. Promotor de justiça interessado encontra-se regularizado em relações às obrigações assumidas perante este Conselho. Voto tomando ciência da documentação necessária à quitação perante este egrégio colegiado e determino o arquivamento deste processo. Remessa deste voto ao iminente promover de justiça para a ciência. É assim que eu dirijo o meu voto, seu presidente. Bom, indago se estão todos de acordo com o voto. De acordo. O colegiado, portanto, deliberou por unanimidade pela ciência da documentação apresentada pelo referido promotor de justiça e arquivamento, não é isso, doutor Valberto? Exatamente. Nos termos do voto do relator. Processo 2020, item 2. Processo 2020, 00968859. Apresentação pela promotora de justiça Ana Gabriela Fernandes Blacker Exposel do segundo relatório semestral das atividades envolvidas no programa de LLM Master of Law in Gender International and Comparative Law Gênero Direito Internacional e Internacional Comparado oferecido pela America University, Washington, Estados Unidos. Com a palavra, doutor Valberto. Senhor presidente, também irei pela emenda. Relatórios de acompanhamento inerente ao afastamento para frequentar curso de mestrado formulado pela doutora Ana Gabriela Fernandes Blacker Exposel, promotora de justiça da America University de Washington, definido para o afastamento por dois anos de agosto de 2021 a agosto de 2023. O relatório, como dito, é referente ao segundo semestre, período, compreendido de janeiro de 2022 a maio de 2022, termo das aulas do semestre. E apresentado nos termos do artigo 9, 122 da Deliberação 72, barra 2019 deste Conselho, estabelece a necessidade de apresentação do relatório conforme compromisso firmado pelo membro do Ministério Público. Qual o dito relatório deve ser enviado ao Conselho Superior semestralmente, nos termos do artigo 5, 1619 desta Deliberação? A promotora de justiça interessada comprovou as suas atividades quanto ao segundo semestre, barra período, no curso de mestrado da America University de Washington, Estados Unidos, cumprindo os requisitos de presença e notas, obtendo nos cursos o seguinte. Gênero, diferenças de culto, direitos humanos, crédito 3, nota final A. Projeto de pesquisa jurídica, crédito 3, nota final A. Tópico de redação da lei de gênero, crédito 2, nota final A. Restaram comprovados nos autos, frequência, dissertação da matéria, de gêneros, diferenças de culto, direitos humanos. Antes de eu encerrar meu voto, senhor presidente, eu quero dizer o seguinte. Como esse Conselho Superior vem acertando nessas exigências, que pode parecer até um pouco, vamos dizer assim, rigorosas, mas isso mostra a importância do dinheiro público costear os colegas que se afastam e eles mostrarem a importância do nosso Ministério Público. Eu falo isso por quê? Porque tenho mantido contato com essa promotora. E ontem fiquei muito feliz quando recebi uma mensagem dela, da universidade, que diz o seguinte, eu vou ler somente um trecho. Parabéns, você recebeu a designação de nota mais alta em seu curso na primavera de 2022. LOL 929G, redação de direito de gênero, tópico avançado. Estamos extremamente orgulhosos do seu excelente trabalho neste curso. Você pode indicar este prêmio em seu currículo onde achar apropriado. Então veja como é importante nós fazermos esse tipo de avaliação, esse acompanhamento, e que não basta, e já é o suficiente, eu diria assim, ao contrário, a seriedade dos nossos colegas, mas como é a importância do aluno brasileiro, do mesmo Ministério Público, ser bem avaliado lá fora. Por essa razão, seu presidente, eu voto no sentido de ser declarado, regular, o segundo relatório semestral apresentado pela doutora Ana Gabriela Fernandes Black-Edge-Posel, Black-Edge-Posel, promotora de justiça, perante este Conselho Superior, com a continuidade do acompanhamento a cada período legal, até a conclusão do curso e término do afastamento. Quero aqui parabenizar a promotora, não só pela formalidade de apresentar seus relatórios regularmente, dentro do prazo, mas também pelo desempenho no curso reconhecido pela entidade estrangeira de ensino. É assim que eu voto, seu presidente. Muito obrigado, conselheiro Valberto. Indagos, vocês estão todos de acordo com o seu voto? De acordo. O colegiado deliberou por unanimidade pela ciência da documentação apresentada pelo referido promotor de justiça nos termos do voto do relator. E tem D, vai ser retirado de pauta, que é da conselheira Sumaya Terezinha Lael. E sendo assim, em prosseguimento, eu indago, indago não, eu informo os senhores que em razão dos compromissos da Procuradoria Geral de Justiça, eu preciso me ausentar e indago agora, em assuntos gerais, se algum assunto a ser tratado com a minha presença aqui. Não. Não? Não, não. Então, cumprimentando todos os eminentes conselheiros, a nossa subcorregedora Viviane. Boa tarde, muito obrigado. É uma honra para mim participar aqui deste conselho, essa presidência de vossa excelência. Obrigado. Muito obrigada. Não, obrigado. A honra é nossa de tê-la aqui conosco, nos nossos trabalhos do Conselho Superior do Ministério Público. Agradeço muito a presença. Sei que o doutor Ricardo se encontra num evento da corrigidoria em âmbito nacional. Cumprimentando a todos, portanto, desejo uma boa tarde de trabalho e passo a presidência ao doutor Eduardo Lima Neto, subprocurador-geral de Justiça de Administração. Boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui de novo com vossas excelências. Essa honra é substituir aqui e auxiliar a equipe do doutor Luciano. Cumprimento a todos, então. Então, dando continuidade à pauta, eu anuncio o item 6, que são os processos em julgamento para relatar. E passo ao item 6.1, são processos atribuídos ao pleno. E a letra A, são processos da relatoria do Conselheiro Cláudio Varela. Anuncio, então, o processo 2019.00055901. Ele é composto de três volumes e oriundo da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor e do Contribuinte do Núcleo Niterói. Tem como parte CHL 46, incorporações limitada, advogado Gustavo Moura Azevedo Nunes, Fabiano Pereira Campos e condomínio Oase Resorte de Morar, advogada Mariana Azevedo Michels. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigado, presidente. Aqui em cumprimento, senhora subcorregedora-geral, sempre um prazer, nem mais pares. Eu vou pela emenda, me colocando à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário. Recurso consumidor. Enquete civil instaurada a partir da representação formulada pelo condomínio Oase Resorte de Morar no bairro de Camboinhas, município de Niterói, noticiando a existência de vícios na construção de um empreendimento e edilício pela sociedade empresária CHL 46, incorporações limitada. Promoção de arquivamento fundada na existência de ação judicial proposta pelo condomínio, na qual postula, em resumo, a reparação dos vícios. Aplicação denunciada CSMP nº 18, 2007. Recurso tempestivo do representante, reiterando as razões iniciais e alegando que a ação judicial não englobaria todas as consequências resultantes da conduta da investigada. E resignação que não merece prosperar, na medida que o objeto da investigação é o mesmo da ação judicial independente. Falta de interesse procedimental para o prosseguimento do feito. O voto no sentido do conhecimento e desprovimento do recurso interposto, com a consequente homologação da promoção de arquivamento. Obrigado, conselheiro. Como votam os demais? De acordo. Então, a unanimidade, o colegiado conhece, mas desproveu o recurso, na forma da manifestação do conselheiro relator. E anuncio o item 2 da pauta, que é o processo 2019-00926813, oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Teresópolis, tendo como parte Luiz Cláudio da Silva. Com a palavra, o conselheiro relator. Pois não, presidente. Recurso. Representação formulada em 2019 pelo senhor Luiz Cláudio da Silva, narrando, em síntese, possível situação de risco e desperdício de dinheiro público decorrente de erro na execução ou no projeto de construção de muros de contenção que veio a ruir em 2017, na localidade do Corguinho, no município de Sumidouro, bem como inércia da municipalidade no que concerne a sua reconstrução. Indeferimento de plano pela Luiz Promotoria de Justiça, sucedido de recurso. Promoção acertada. Manifestação do dono promotor de justiça, no sentido de que o representante noticiou o mesmo fato em outras duas oportunidades, nas quais também houve indeferimento liminar. Não comprovação do suposto desperdício de dinheiro público. Parecer técnico, emitido pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil do município de Sumidouro, informando que a localidade do Corguinho está interditada desde 2011 pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo município de Sumidouro, sendo área de risco permanente que deveria ser desocupada pelo representante. Questão referente ao recebimento de casa construída pelo Poder Público Municipal e versa sob direito individual homogêneo disponível. ausência de legitimidade do Ministério Público, carência de provas da prática de atos ímprobos e de danos ao erário, falta de justa causa para instalação de procedimento investigatório. O voto é no sentido do conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção da promoção de indeferimento de plano da representação. Obrigado, conselheiro. Como votam os demais? De acordo. De acordo. De acordo. Então, a unanimidade, eu proclamo a decisão de manutenção do indeferimento de plano da representação do recurso após o conhecimento do mesmo. E anuncio o item 3, que é o processo 2021.00895869, este oriundo da primeira promotoria de justiça de tutela coletiva do núcleo Cabo Frio. Tem como parte Graziane Pereira Porto e outros. O conselheiro relator tem a palavra. Obrigado, presidente. Recurso, meio ambiente. Representação encaminhada por cidadã, ouvidoria do Ministério Público, na qual relata a perturbação do sossego causada por som em alto volume em imóvel vizinho e inércia do poder público do município de Arraial do Cabo em solucionar a questão. Indeferimento de plano na origem, fundada na impossibilidade de fiscalização dos órgãos públicos, devido à presença de pessoas armadas e com cães no local, concluindo pela atribuição das forças policiais para apuração dos fatos e remetendo peças à promotoria de justiça com atribuição criminal. Recurso tempestivo reiterando as razões iniciais. Promoção acertada. Fiscais municipais que foram recebidos por homens armados e acompanhados de cães. Dever legal de enfrentamento ao perigo afeta as forças policiais. Conduto que atinge outros moradores, conforme a baixa assinada juntada, devendo ser reprimida e apurada na seara penal. Tipificação, em tese, da contravenção penal de perturbação do sossego por abuso de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, previsto no artigo 42, inciso 3, do Decreto-Lei nº 3.8841, já objeto de termos circunstanciados lavrado pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e de comunicação à promotoria de justiça criminal. Atribuição da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro para fazer cessar a prática delituosa noticiada. O voto, Sr. Presidente, é no sentido do conhecimento e desprovimento do recurso interposto com a manutenção da promoção de um referimento de plano e remessa de cópia dos autos ao comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar para a adoção das medidas pertinentes. Obrigado, conselheiro. Como votam os demais? De acordo. De acordo. Então, a unanimidade, eu proclamo o conhecimento mais desprovimento da representação de plano e peço à Secretaria para observar a determinação constante no voto do relator, ok? De remessa de peças ao comandante do 24º Batalhão. Eu agradeço a participação do conselheiro Varela que estão encerrados seus processos dessa sessão do pleno. E eu passo agora ao item B da pauta que são os processos de relatoria da conselheira Vera Regina de Almeida e que são processos referentes à substituição do conselheiro Cláudio Varela. E anuncio o item 1 que é o processo 2022.00037500 oriundo da primeira promotoria de justiça de tutela coletiva do Núcleo Volta Redonda. Lá ele recebeu o SEI final 399-960 2022-30. Ele tem como parte Michele Gonçalves Binhote e fábrica de cervejas Belmonte Limitada. Com a palavra, conselheira relatora. Boa tarde para todos. Boa tarde. Recurso Meio Ambiente. Representação formulada por Michele Gonçalves Binhote noticiando suposta poluição sonora ocorrida nas imediações de sua residência provocada pela fábrica de cervejas Belmonte localizada na Avenida dos Mineiros, número 470, bairro Belmonte, Volta Redonda. Relatório de medição e avaliação dos níveis sonoros conclusivo pela adequação dos ruídos à legislação pertinente. Indeferimento de plano da notícia pela ilustre promotoria de justiça oficiante sucedido de recurso. Ausência de lesão ao meio ambiente coletivamente considerado. Eventual inconformismo específico da recorrente que poderá ser objeto de medidas judiciais julgadas cabíveis na seara do direito individual. Conhecimento e desprovimento do recurso. Manutenção do indeferimento de plano da representação. É como voto. Obrigado, conselheira. Como votam os demais? De acordo. De acordo. Então, a unanimidade, esse colegiado conhece, mas desproveu o recurso, mantendo-se em deferimento de plano da representação nos votos, nos termos do voto da conselheira relatora. E eu aproveito para deixar registrado aqui também que o doutor Cláudio Varela não vota neste processo, tendo em vista que foi distribuído, o mesmo foi distribuído à conselheira Vera Regina de Almeida na suplência do doutor Cláudio Varela. Ok? Só para registro. E para publicidade dessa informação. Ok? E agradeço, então, a conselheira Vera Regina, esse único processo de sua relatoria. E passo agora ao item C da pauta, que são processos de relatoria do conselheiro Márcio Moté Fernandes. Eu anuncio o item 1, que é o processo 2017.01309059, originário da primeira promotoria de justiça de proteção à pessoa idosa da capital. Ele tem por assunto apurar notícia de idosa em situação de risco. Com a palavra, o conselheiro Márcio Moté. Boa tarde, presidente. Recurso, procedimento administrativo instaurado a partir de representação formulada por Ana Luíza Fuentes, noticiando que estaria em situação de risco em razão das condutas de seu filho dependente químico. Promoção de arquivamento fundamentada na ausência de situação de risco, considerando que a idosa foi ouvida em mais de uma oportunidade, tendo negado a veracidade dos fatos, e que ela e seu filho foram inscritos no serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos, além de ter expedido ofício à Secretaria Municipal de Saúde, requisitando tratamento psiquiátrico para o filho da idosa, à Secretaria Municipal de Assistência Social, solicitando orientação do núcleo familiar acerca dos direitos fundamentais da idosa, devendo buscar uma participação mais ativa da filha da idosa. Relatórios do Centro Municipal de Saúde, Jorge Saldanha Bandeira de Melo, e do Centro de Referência de Assistência Social, Daniela Pérez, que não apontaram indícios de situação de risco. Recurso interposto pela representante. Anciã, que, embora de outra nacionalidade, é lúcida e orientada. Clara e posse de arquivamento. Eu estou dando conhecimento e desprovendo o recurso, com a consequente homologação da promoção de arquivamento. Obrigado, conselheiro. Como votam os demais? De acordo. De acordo. De acordo. Então, a unanimidade, esse colegiado proclama o conhecimento, mas em deferimento do recurso, mantendo-se a promoção de arquivamento. E chamo o item 2, que é o processo... Pois não? Esse item 2 eu retirei de pauta pela manhã. Havia um pedido da doutora Patrícia, a promotora, e entendi que o caso deveria ser remetido ao conselheiro Valberto. Então, eu estou retirando de pauta. Pois não. Passo, então, ao item 3 da pauta, que é o processo 2022.00105048, oriundo da Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência do Núcleo Nova Iguaçu. O assunto é apurar notícia que relata idoso em suposta situação de risco. Com a palavra, o conselheiro relator. Recurso, idoso, procedimento administrativo instaurado a partir de representação formulada por Vera Lúcia Miranda, noticiando eventual situação de risco, vivenciado por seu esposo, o idoso Daniel Gustavo Miranda, que estaria sendo lesado pelo seu advogado com apoio da proprietária da instituição onde se encontra abrigado. Promoção de arquivamento fundamentada na ausência de situação de risco após relatórios sociais e médicos demonstrar que o idoso é lúcido orientado, apresentando plena capacidade de exprimir a vontade de forma livre e coerente, bem como de praticar os atos da vida civil. Recurso interposto depressivamente pela representante. Aparente conflito de interesse envolvendo o patrimônio do idoso. Ausência de atribuição ministerial para buscar pretensões individuais e patrimoniais da representante, ao qual, inclusive, já possui advogado constituído nos autos. Conhecimento e desprovimento do recurso e homologação da promoção de arquivamento. Como votam os demais? De acordo. Então, a unanimidade, esse colegiado conhece, mas desproveu o recurso, mantendo a promoção de arquivamento. E passo ao item quarto da pauta, dessa pauta, que é o processo 2022-00-244-627, originário da Promotoria e Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania de Niterói. O assunto é apurar notícia de que caminhão, com o logotipo da Prefeitura Municipal de Niterói, teria descarregado cerca de 30 camas em imóvel. Em tese, de particular, localizado na rua Soares de Miranda, número 134, Fonseca, Niterói. Com a palavra, o conselheiro relator. Recurso, representação formulada por cidadão, que solicitou o anonimato, noticiando que um caminhão, com o logotipo da Prefeitura de Niterói, teria descarregado cerca de 30 camas novas em imóvel, em tese de particular, e que, segundo relatos, a casa teria sido comprada pela Prefeitura para funcionar como creche ou unidade de saúde. Porém, nenhum representante da Prefeitura retornou ao local, acreditando haver desvio de verba, tendo afirmado ainda que o imóvel estaria abandonado e sendo alvo de bandidos que furtam os fios e outros materiais da casa. Indeferimento liminar em razão da ausência de elementos mínimos de prova. Recurso intempestivo, não conhecimento. Aproveitamento dos atos e informações prestadas para a Societate. Ausência de indícios que a municipalidade colocou os objetos dentro do imóvel particular. Eu estou mantendo o indeferimento liminar, sugerindo, contudo, a nova promotoria de justiça oficiante, que encaminha em cópia integral dos autos à municipalidade para a adoção das medidas que, porventura, entender cabíveis. Os não-consoleiro, como voltam os demais. De acordo. De acordo. De acordo. É um caso de não conhecimento, né? Isso, isso. Pela intempestividade. Isso, perfeito. Então, é unanimidade esse colegiado intempestivo, então, ele não conhece do recurso em face da intempestividade. No entanto, alerto a secretaria para que faça a remessa de peças determinada no voto do conselheiro relator, ok? Com o que todos anuíram. E passo o item 5 da pauta, que é o processo 2022.00529964. Ele é oriundo da promotoria de justiça de tutela coletiva de defesa da cidadania de Niterói. E o assunto, ele apura possíveis irregularidades na comercialização de combustíveis por postos da rede Vibra Energia no município de Niterói. Com a palavra, o conselheiro relator. Recurso. Representação formulada por servidor público da prefeitura de Niterói, que solicitou, inclusive, anonimato, noticiando que abastece periodicamente veículos oficiais da municipalidade em dois postos de combustíveis na rede Vibra Energia, localizados em Niterói, e cujos produtos seriam de má qualidade, o que acarretaria a necessidade recorrente de serem encaminhados à oficina para a realização de reparos. Indeferimento liminar da representação, fundamentada na ausência de indícios de que os carros da municipalidade façam seu abastecimento necessariamente no referido estabelecimento, além de que a alteração da lei de improbidade exige dólar específico para as condutas. Recurso interposto efetivamente pelo representante. Ausência de indícios da prática de ato ímprobo a ensejar a instauração de procedimento investigatório. Constatação de que o proprietário do estabelecimento foi preso fato que foram comunicados à rede Vibra e à Agência Nacional de Petróleo. Eu estou dando conhecimento e desprovendo o recurso como a manutenção do indeferimento liminar, sugerindo, contudo, a nova promotoria de justiça oficiante que encaminhe cópia integral dos autos à municipalidade para adoção que entender pertinentes, adoção das medidas pertinentes. Obrigado, conselheiro. E como votam os demais? De acordo. De acordo. De acordo. aqui, são os processos de relatoria da conselheira Flávia de Araújo Ferrer. Aqui, que nos honra com sua presença física aqui nesta sessão. E anuncio aqui o item 1, que é o processo 2021.00000574. Ele é oriundo da primeira promotoria de justiça de tutela coletiva de defesa do meio ambiente e do patrimônio cultural da capital. Tem como parte Alexandre de Aquino Brasil. Com a palavra, conselheira relatora. Obrigada, presidente. Meio ambiente e recurso. Inquérito civil, instaurado a partir de representação formulada por Alexandre de Aquino Brasil, relatando a existência de poluição sonora e atmosférica causada pelos geradores de energia elétrica do Hospital Albert Schweitzer. Das diligências realizadas nos autos, não foi possível apurar a existência de poluição sonora ou atmosférica causada pelos aparelhos, pelos geradores de energia elétrica do Hospital Municipal Albert Schweitzer. Reclamação que diz respeito somente aos vizinhos limítrofes do Hospital. Geradores de energia elétrica do Hospital, que somente são utilizados de forma esporádica em situações emergenciais, constatando-se a regularidade da manutenção preventiva dos aparelhos. Inexistência de dano ambiental. Conhecimento e desprovimento do recurso, com homologação da promoção de arquivamento, é como voto, presidente. Obrigado, conselheira. E os demais, como voto? De acordo. Então, proclamo que esse colegiado a unanimidade conheceu, mas desproveu o recurso, mantendo-se a promoção de arquivamento. E passo ao item 2 da pauta, que é o processo 2021-00423579, oriundo da Promotoria de Justiça Cível e de Família de Araruama, o Craio Cabo Frio. O assunto é a pura notícia de paciente com suposto problema mental em situação de risco. Com a palavra, conselheira relatora. Obrigada, presidente. Recurso. Recurso interposto após arquivamento de expediente administrativo apresentado por Denise de Fátima Rufino. Representação informando que a própria noticiante possuiria uma série de doenças, inclusive psiquiátricas, e que desejava ser amparada por sua filha, Tamires Rufino. Relatório psicológico do CREAS de Araruama verificou que a representante, apesar de ter diversos problemas de origem pessoal e financeira, não teve seus direitos violados, de modo a justificar o atendimento continuado naquele centro de referência especializado. Arquivamento do expediente administrativo diante da inexistência de situação de risco da recorrente. Recurso apresentado pela representante requerendo a atuação do Ministério Público na questão sem apresentação de outros fatos que demonstrassem sua vulnerabilidade. Impossibilidade de atuação do Ministério Público diante da ausência de atribuição no caso concreto. Existência de discernimento e de capacidade da noticiante para a prática dos atos da vida civil. Desprovimento do recurso com homologação da promoção de arquivamento. Eu como voto, presidente. Obrigado, conselheira. Como votam os demais? De acordo. De acordo. De acordo. Então, proclamamos que a unanimidade desse colegiado conheceu, mas desproveu o recurso, mantendo-se a promoção de arquivamento. E passo o item 3 da pauta, que é o processo 2022-00453941, originário da 2ª Promotoria de Justiça de Proteção à Pessoa Idosa da Capital, tem como parte Gabriela Campos. Com a palavra, conselheira relatora. Obrigada, presidente. Idoso recurso. Representação formulada por Gabriela Campos, relatando possível situação de risco vivenciada por sua avó, a idosa Maria Carmélia Campos Silva, que estaria sofrendo abuso financeiro por parte dos filhos. Em deferimento de plano pela Promotoria de Justiça de Origem, sob o fundamento de que a questão não envolve situação de vulnerabilidade social, a ensejar a intervenção ministerial. Apresentação de recurso tempestivo, reiterando os fatos já trazidos na representação. Inexistência de situação de risco, ensejar a intervenção ministerial, cuidando-se de conflito familiar. Pessoa idosa que não se encontra abandonada ou desamparada, podendo a própria representante, neta da idosa Maria Carmélia, ingressar caso queira, com as medidas judiciais cabíveis para a proteção do patrimônio de sua avó, por meio de advogado da Defensoria Pública. Conhecimento de desprovimento do recurso, com manutenção do indeferimento de plano, mais encaminhamento do caso ao semear para a adoção das medidas que entender cabíveis. É como voto, presidente. Obrigado, conselheira. Os demais, como votam? De acordo. De acordo. De acordo. Então, proclamamos que a unanimidade desse colegiado conheceu, mas desproveu o recurso, confirmando-se a promoção de arquivamento. No entanto, alerta a secretaria para a remessa de cópia dos autos da instância mediadora do semear do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Agradeço, conselheira Flávia, a sua relatoria, o seu trabalho. Eu é que agradeço. E passo agora o item E da pauta, que são os processos de relatoria do conselheiro Valberto Fernandes de Lima. E anuncio o item 1, que é o processo 2020-00806294, originário da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da Capital. O assunto, ele apura um suposto descumprimento das normas de segurança e protocolos sanitários em relação à Covid-19, por parte das instituições da rede particular de ensino. Com a palavra o conselheiro relator. do Valberto, Vossa Excelência, acho que está sem áudio. Está sem som. Áudio fechado. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Pois não. Continuarei pela emenda, havendo necessidade, farei a leitura do inteiro teor do voto. Infância, saúde e cidadania. Representação formulada pelo presidente da Comissão de Educação da LERJ, deputado do Estadual Flávio Serafim, denunciando a situação de descumprimento das normas de segurança e protocolos sanitários por parte de instituições escolares da rede particular de ensino. Vigilância sanitária, que realizou historias em 29 das 39 unidades de ensino noticiadas, constatando que se encontravam em condições higiênico-sanitárias satisfatórias, e adotando as medidas de prevenção ao vivo da Covid-19. Procedimento que foi arquivado e posteriormente teve representação, formulada pela Sra. Acheri Uberno, a qual pleiteia a intervenção do Ministério Público junto à Prefeitura, bem como ao Governo do Estado de Janeiro, a fim de obrigar as escolas, citando o Colégio Tereziano, a exigirem comprovantes de vacinação contra a Covid-19. Recurso tempestivo apresentado pela Sra. Acheri Uberno, reiterando os termos inicialmente expostos. Vacinação infantil, que já é obrigatória conforme previsto no artigo 14, capítulo de parágrafo I, combinado com o artigo 249 do Estatuto da Criança e Adolescente. Nota técnica nº 02-22 do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça, a corta está que todas as escolas do país devem exigir, no ato da matrícula, em matrícula e para fim de frequência do estudante em sala de aula, a carteira de vacinação completa, incluindo a vacina contra o Covid-19. Descumprimento do dever inerente ao poder familiar, que deve ensejar a notificação dos órgãos competentes a saber, o Conselho é tutelar, não obstante nenhuma hipótese, possa significar a negativa de matrícula e ou proibição de frequência à escola, em razão do caráter fundamental do direito à segurança e à educação. O Supremo Tribunal Federal, em sede de ação de cumprimento do preceito fundamental, nº 754, entende que a vacinação compulsória não significa vacinação forçada. O município do Rio de Janeiro, bem como o governo do estado do Rio de Janeiro, dentro da discricionalidade administrativa, que não formularam leis no sentido de tornar obrigatório o uso da caderneta de vacinação contra a Covid-19 em instituições de ensino, mas chegue o previsto na norma técnica 02-2022 do CNPGJ. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito, conhecimento e desprovinhamento do recurso, manutenção da decisão de ativamente. É assim que eu voto, Sr. Presidente. Obrigado, Conselheiro. Como votam os demais? De acordo. De acordo. Então, a unanimidade, esse colegiado proclama o conhecimento, mas desde o provimento do recurso, confirmando-se a promoção de arquivamento. E passo ao item 2, que é o processo 2022.00084058. Ele é originário da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Barra do Piraí. O assunto, ele apura notícia de suposta conduta indevida mantida pelo chefe do Poder Executivo do município de Barra do Piraí. Com a palavra, o Conselheiro Relator. Obrigado, Sr. Presidente. Improbidade administrativa. Representação formulada pelo presidente da 6ª Subsessão da OAB-ORJ, noticiando, em síntese, suposta conduta indevida mantida pelo chefe do Poder Executivo do município de Barra do Piraí, em entrevista concedida à rádio RBP, a MFM local, consubstanciada em fala sobre os atos de articulação política de rejeitar requerimento parlamentar. Em síntese, pedindo que os vereadores votassem contra o requerimento formulado pela vereadora Katia Miki, não comprovação dos atos de articulação por parte do prefeito, tampouco a prática de coerção em face dos edis da Casa Legislativa, promoção de indiferimento liminar, fundamentada na natureza de punho político da região. E na questão, recurso tempestivo, reiterando os termos inicialmente expostos, mera insatisfação pública do prefeito sobre a matéria a ser votada pelos edis, que não configura irregularidade qualificada e indicativa de improbidade administrativa. Acerco irreprochável do promotor de justiça de origem, aspas, matéria de cunho eminentemente político, não cabendo interferência jurídica do Ministério Público e tampouco a judicialização do tema para limitar, censurar ou mediar tratativas políticas entre os membros dos poderes executivos e legislativos locais, fecha aspas. A ausência de justa causa para o prosseguimento do feito, manutenção da promoção de indiferimento à representação, conhecimento desse provimento de recurso, é assim que eu dirijo meu gosto, Sr. Presidente. Obrigado, Conselheiro. Os demais, como votam? Já for. Então, a unanimidade, o colegiado proclama o conhecimento, o resultado, que é o conhecimento mais desse provimento do recurso, confirmando-se a promoção de indiferimento da representação. E passamos ao item 3, que é o processo 2022.00092967, da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Angra dos Reis. Tem como parte Neide Reis Couto. O conselheiro relator tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Cidadania. Trata-se de representação formulada por Neide Reis Couto, condiciando cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar pelo município de Mangaratiba, sendo que o caminhão não passaria na rua em que reside, tendo esta ingressado com reclamação junto ao Poder Público Municipal. Indiferimento da representação sobre o fundamento de que não foi demonstrada a adoção das medidas administrativas pelo particular antes que o Ministério Público fosse acionado. Interposição de recursos solicitando que o parquê reveja o processo gerado pela noticiante junto à Prefeitura de Mangaratiba. Manutenção do indiferimento pelos seus próprios fundamentos, tendo sido ressaltado que não foram apresentadas novas informações sobre o andamento da solicitação da representante feita à municipalidade. Ausência de demonstração de ação barra omissão do Poder Público capaz de ensejar a atuação ministerial. Existência do processo MPRJ nº 2018-007-03-348, que apura eventual descumprimento do contrato celebrado entre a Prefeitura de Mangaratiba ou pela Prefeitura de Mangaratiba para prestação e serviço de coleta de lício domiciliar no município. Extração de cópia da representação pela Secretaria dos Orgãos Colegiados para que esta seja juntada aos autos do referido procedimento este que eu mencionei no parágrafo anterior. Inexistência de justa causa, conhecimento e desprovimento do recurso, manutenção da promoção de indiferimento da representação. Assim, virgem o meu voto, Sr. Presidente. Obrigado, conselheiro. Os demais, como voto? De acordo. De acordo. De acordo. Então, proclamamos que a unanimidade esse colegiado conheceu, mas negou provimento ao recurso, confirmando a promoção de arquivamento da representação de indiferimento. E eu observo, chamo a atenção da Secretaria para cumprir a determinação constante do voto do relator. Passo o item quarto da pauta, que é o processo 2022-00144-310. Ele teve origem na primeira promotoria de justiça de tutela coletiva do núcleo Duque de Caxias. Tem como partes Pedro Henrique Nader da Maiceno e o município de Duque de Caxias. Com a palavra, o conselheiro relator. Muito obrigado, Sr. Presidente. Recurso Meio Ambiente. Representação formulada pelo Sr. Pedro Henrique Nader da Maiceno. Relatando o suposto risco de enchente causado pelo fechamento de bueiros após a realização de obras de asfaltamento na Rua Geraldo Cardoso, no bairro Xerém, Duque de Caxias. Aduz, ainda, que teria demandado a Prefeitura de Duque de Caxias e não obteve resposta. Promoção de indiferimento de plano, fundamentada na hipótese de ser a questão de atribuição do poder público, bem como na ausência de expressividade social para atuação do parqueiro. Recurso Tempestivo, reiterando os termos inicialmente expostos, podos operantes das obras de infraestrutura e saneamento básico estão inseridas dentro do poder discricionário da administração pública. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito e das apurações, conhecimento de progimento do recurso com manutenção da promoção de indiferimento da representação. É assim que eu diria o meu voto, Sr. Presidente. Obrigado, conselheira. Como votam os demais? De acordo. De acordo. Então, proclamo que a unanimidade, esse colegiado conheceu, mas negou o provimento ao recurso, confirmando a promoção de indiferimento de arquivamento da representação. E passo ao item 4, que é o processo 2022.00144.310, da primeira promotoria de justiça de tutela coletiva do Núcleo Duque de Caxias. Ele tem, por parte, Pedro Henrique... Perdoe-me. Perdoe-me, perdoe-me. Esse foi o que a gente acabou de votar, se não me engano. É, exato, exato. Obrigado. Passo ao item 5 da pauta, que é o processo 2022.00157975. Ele teve origem na primeira promotoria de justiça de tutela coletiva do Núcleo Magé, Craiduque de Caxias. O assunto, ele apura notícia de possível prática de crimes contra o dever funcional por parte dos policiais do 34º Batalhão da Polícia Militar. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigado, Sr. Presidente. Cidadania. Representação veiculada por Maxwell Urbes da Silva. Noticiando em síntese de prática de crimes contra o dever funcional por parte dos policiais militares do 34º BPM, foi substanciado no retardamento de informações e documentos de interesse do indignado representante que é policial militar. Esclarecimentos prestados pelo comando do 34º BPM, informando que o representante foi afastado das suas funções por ordem judicial no ano de 2018 e, desde então, formalizou cerca de 52 solicitações de providências diversas, discordância de relatórios produzidos em procedimentos de apuração e requerimentos repetitivos, que foram respondidos na medida do cabimento da informação. Promoção de indiferimento fundamentada na ausência de indícios de lesão a direitos transindividuais tutelários pelo parqueiro. Recurso tempestivo, enfatizando conduta ilegal barra crime praticado pelo comandante do batalhão, que é o 34º. Mera alegação de ausência de resposta em procedimentos administrativos e os afetos à relação de trabalho do tipo de serviço militar, uma vez que é policial militar. Questão de cunho individual, sem relevância social à coletividade. Ausência de indícios de cerceamento do direito constitucional de petição, uma vez que as solicitações do noticiante são respondidas, a contento pelo ente militar. Extração de cópias dos autos, a promotoria de investigação militar para a ciência e providências que entender cabíveis. Ausência de justar causa para o procedimento do feito. Conhecimento e disponibilidade do recurso. Manutenção da promoção de indiferimento da representação. Assim, de livre o meu voto, Sr. Presidente. Obrigado, conselheiro. Os demais como votam? De acordo. Então, proclamo que a unanimidade, esse colegiado conheceu, mas negou o provimento ao recurso, confirmando a promoção de indiferimento da representação e devendo a secretaria expedir a documentação indicada no voto do conselheiro relator à promotoria com atribuição em questões da justiça militar. E passo ao item 6 da pauta, que é o processo 2022.00473125. Ele tem ver origem na promotoria de justiça de tutela coletiva de defesa da cidadania de Niterói. Como partes, ele tem Rogério Gonçalves da Silva e outros. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de representação noticiando a impossibilidade de acompanhamento por meio do portal da transparência do município de Niterói, do andamento de diversos procedimentos administrativos disciplinares, chamados PADs, instaurados pela Prefeitura de Niterói, com o intuito de apurar possíveis acumulações de cargos públicos, tendo o representante alegado que não verificou nenhuma publicação oficial da exoneração de servidores referente a tais PADs. Indeferimento liminar pela promotoria de justiça oficiante sob o entendimento de que o parquê não é constitucionalmente incumbido de fiscalizar ordinariamente os atos do poder público. Dessa natureza. Interposição de recursos, sustentando haver indícios de desrespeito à Constituição Federal pelo acúmulo irregular de cargos públicos e a lei de acesso à informação e a lei de transparência. Manutenção do indeferimento liminar da representação pelos mesmos fundamentos, sustentando também o órgão de origem oficiante, não ser razoável exigir que todos os procedimentos administrativos da municipalidade estejam disponíveis para acesso remoto. Até lendo aqui que, sendo procedimento administrativo disciplinar, há questão fundamental do sigilo. Então, você não pode disponibilizar PAD em um portal da transparência. O máximo que você faz é publicar o extrato da decisão no PAD. Existência de Ação Civil Pública nº 0050-0548-67-2013.8.19-0002 proposta pelo Parque Estadual, pleiteando o cumprimento da obrigação de fazer consistente e observar genericamente a lei de transparência e da lei de acesso à informação. Eventuais acumulações irregulares de cargos públicos que já são alvo de apuração pelo poder público municipal, sendo desnecessária a atuação ministerial nesse ponto. Judicialização da questão referente à ausência de informações no portal da transparência do município de Niterói. Entendo também não ser razoável a publicização de PAD ressaltando haver caráter sigiloso em procedimentos de tal natureza. Ausência de elementos nos autos que ensejam a atuação ministerial. Conhecimento e desprovimento do recurso com a manutenção da promoção de indiferimento da representação. É assim que eu voto, Sr. Presidente. Obrigado, conselheiro. Como votam os demais? De acordo. Então, a unanimidade, esse colegiado conhece, mas desproveu o recurso, confirmando a promoção de indiferimento da representação nos termos do voto do conselheiro relator. Agradeço, doutor Valberto, sua participação, suas relatorias e avanço na pauta para a letra F. São agora processos de relatoria do conselheiro Luiz Fabião Guasque. Eu anuncio o item 1, que é o processo 2019-00386697, que teve origem na terceira promotoria de justiça de tutela coletiva do Núcleo Nova Iguaçu. Ele possui como partes Elaine Cristina e Sociedade Brasileira de Dermatologia, SBD. Com a palavra, o conselheiro relator. Cordial bom dia, boa tarde a todos. Em especial, ao nosso presidente, doutor Eduardo, a nossa ilustre corredora em exercício, doutora Viviane, aos meus colegas procuradores e procuradoras de justiça. Bom, eu vou pela emenda como é de praxe no colegiado. Democracia participativa, Sociedade Brasileira de Dermatologia, SBD, noticia lesão aos direitos dos consumidores, em razão da atuação da farmacêutica Eliane Cristina, realização de procedimentos estéticos privativos de profissionais médicos, conflito de interesses classistas, problemas de regulamentação do exercício da atividade profissional, atribuição do órgão regulador, que se submete à questão constitucional de dar efetividade ao direito social, de forma imediata, nos termos do artigo 6º da Constituição da República. Direito social de efetividade imediata, nos termos do parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição da República. Recurso interposto de forma tempestiva pelo representante, relevância social do caso inexistente, ilegitimidade do Ministério Público, legitimidade do Conselho Federal de Farmácia para o pleno exercício de seu caráter regulamentador, atuação da profissional legalmente respaldada e em conformidade com as resoluções expedidas por seu órgão profissional representativo, desprovimento do recurso e consequente manutenção da promoção de arquivamento de pano. É como voto, presidente. Obrigado, conselheiro. Como votam os demais? De acordo. Então, esse colegiado, a unanimidade, ele conhece, mas desproveu o recurso, confirmando-se a promoção de indeferimento da representação nos termos do voto do conselheiro relator. Passo ao item 2 da pauta, que é o processo 2020.00018504. Ele é composto por quatro volumes e teve origem na 2ª Promotoria de Justiça de Tutela de Tutela Coletiva do Núcleo Teresópolis. O assunto, ele apura supostas irregularidades no pagamento de verbas sucumbenciais ao procurador e ao subprocurador-geral do município de Teresópolis. Com a palavra, o conselheiro relator. Democracia participativa, presidente da Câmara Municipal de Teresópolis, José Leonardo Vasconcelos de Andrade, representa, pela inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 245-18, relativa ao pagamento de honorários de sucumbência ao procurador-geral e ao subprocurador-geral do município, motivação de que ocupantes de cargos comissionados não fariam jus ao recebimento de tal rubrica. Indeferimento de plano da representação por inexistir legitimação para instauração de procedimento investigatório. Interna corpus, a atribuição para manejar instrumentos de controle constitucional de leis municipais por ação direta pertence ao procurador-geral de justiça. Recurso interposto de forma tempestiva pelo representante, manutenção da decisão, inexistência de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Os honorários de sucumbência, decorrente de processos em que forem parte o ente federado, autarquias ou fundações, pagos aos advogados públicos, é constitucional. Observado o limite remuneratório previsto no artigo 37, inciso 11, da Constituição da República. Posição do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 6163 de Pernambuco. Constitucionalidade da lei municipal já analisada pela Subprocuradoria Geral de Justiça de assuntos cíveis e institucionais. Ausência de fundamento para deflagração de controle incidental de inconstitucionalidade da norma questionada. Legitimação do promotor de justiça só nesta hipótese. Legalidade administrativa observada, desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão de indeferimento de plano da representação. É com o meu voto, presidente. Obrigado, conselheiro. Como voto os demais? De acordo. Então, a unanimidade, esse colegiado conhece, mas deixa prover o recurso, mantendo o indeferimento de plano da representação nos termos do voto do conselheiro relator. Passo ao item 3 da pauta, que é o processo 2022.00133817, que teve origem na segunda promotoria de justiça de tutela coletiva de defesa da cidadania da capital. Tem como partes Maurício Silva da Rocha Ferreira e Diretoria-Geral de Serviços Técnicos do Corpo de Bombeiros. Com a palavra, o conselheiro relator. Cidadania, representação formulada por Maurício Silva da Rocha Ferreira, requerendo a intervenção do Ministério Público junto à Diretoria-Geral de Serviços Técnicos do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Necessidade de apreciar a autenticidade do compromisso de ajustamento de conduta firmada entre a corporação e o condomínio do edifício Portugale, onde reside. Indeferimento de plano da representação por se tratar de questão individual a ser solucionada pelo órgão com atribuição primária para atuar no feito. Recurso interposto de forma tempestiva pelo representante. Ausência de fatos novos. Manutenção da decisão. Demanda individual. Ilegitimidade do Ministério Público. Possibilidade do recorrente tutelar seus direitos por meio de advogado particular ou ainda por meio da defensoria pública, visando garantir o direito de acesso à justiça em caso de hipossuficiência financeira, desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão de indeferimento de plano da representação. É como eu voto, presidente. Obrigado, conselheiro. Os demais como votam? Já com o voto. Então, a unanimidade. Esse colegiado conhece, mas desproveu o recurso, confirmando-se a decisão de plano de indeferimento da representação. Passamos ao item 4, que é o processo 2022-00185022, originário da 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Capital. Tem como partes Alex Raik e Colégio Apolo 12. Com a palavra, o conselheiro relator. Consumidor, controle cidadão através de representação encaminhada por Alex Raik, democracia participativa, cidadania responsável, cobrança de taxa para expedição ou entrega de histórico escolar pelo Colégio Apolo 12, arquivamento, inexistência do fato, recurso interposto pelo representante, ausência de fatos novos, manutenção da decisão de arquivamento, esclarecimentos prestados pela instituição de ensino, demora na entrega devidamente justificada, histórico escolar, entregue ao representante legal da criança, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso com a consequente homologação da decisão de arquivamento do inquérito civil. É como voto, presidente. Obrigado, conselheiro. Os demais, como votam? De acordo. Então, a unanimidade, proclamamos o conhecimento mais desprovimento do recurso, mantendo-se a promoção de arquivamento do inquérito civil. E passemos ao item 5, que é o processo 2022-002704-57, que teve origem na promotoria de justiça de proteção ao idoso e a pessoa com deficiência do núcleo Nova Iguaçu. O assunto, ele noticia, trata de notícia de idoso em situação de risco. Com a palavra, o conselheiro relator. Tutela de proteção ao idoso, representação de Hélio Corinto Serafine Filho, filho da idosa Maria Cecília Serafim, noticiando a existência de conflitos familiares com seus irmãos, João Paulo, Luiz Cláudio e Maria José, os quais teriam acolhido a genitora em uma casa de repouso contra a vontade desta. Indeferimento de plano, ausência de situação de risco, recurso do representante, inexistência de fatos novos, filho que pode e deve adotar as providências que entender cabíveis para desligar sua genitora do acolhimento supostamente forçado, desprovimento do recurso, remessa ao centro de mediação, métodos autocompositivos e sistema restaurativo, semear, possibilidade de autocomposição, manutenção da promoção de indeferimento de plano. É como voto, presidente. Obrigado, conselheiro. Os demais como voto? De acordo. De acordo. Então, esse colegiado a unanimidade conhece, mas desproveu o recurso, confirmando-se a promoção de indeferimento de plano da representação. E passemos ao item sexto da pauta, que é o processo 2022-003-078-33. Teve origem na promotoria de justiça de Rio Claro. O assunto, ele trata de notícia de suposta associação criminosa para a prática de furto e receptação de gados no município de Volta Redonda. Com a palavra, o conselheiro relator. Controle cidadão através de denúncia na Secretaria da Promotoria. O senhor Sérgio Paes Fraga noticia associação criminosa para a prática de furto e receptação de bovinos no município de Volta Redonda. Indeferimento de plano. Interposição de recurso de forma tempestiva, com a repetição das alegações iniciais. Manutenção do indeferimento de plano. Questão que já se encontra judicializada. Existência de relação continente-conteúdo entre a ação judicial e o objeto da representação. Ausência de interesse procedimental. Conhecimento de desprovimento do recurso. Manutenção da promoção de indeferimento de plano da representação. É como eu voto, presidente. Obrigado, conselheiro. Os demais como votam? Tchau, comandante. Então, a unanimidade, proclamamos que esse colegiado conheceu, mas negou provimento ao recurso, confirmando-se a promoção de indeferimento de plano da representação nos termos do voto do conselheiro relator. E passo ao item 7 dessa pauta, que é o processo 2022.00356872. Teve origem na 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Região Metropolitana I. Tem como parte Maria das Neves de Santana e município de Duque de Caxias. Com a palavra, o conselheiro relator. Saúde, controle cidadão através de representação anônima. Cidadania responsável. Demora para agendamento de cirurgia vascular para o caso individual e específico da senhora Maria das Neves de Santana, munícipe de Duque de Caxias. Indeferimento de plano, porque não compete ao Ministério Público a adoção de providências de caráter individual. Existência de procedimento administrativo com o objetivo de verificar questões relativas à regulação do sistema de saúde no município de Duque de Caxias. Problemas na demora na marcação de consulta e procedimentos em geral. Recurso interposto por Edmilson Chieta. Ausência de fatos novos. Manutenção da decisão de arquivamento. Procedimento administrativo 92-2018. Continente em relação ao conteúdo deste pedido. Recorrente orientado a buscar orientação de advogado ou defensor público para viabilizar a solução do seu problema específico. voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso com a consequente homologação da decisão de arquivamento do inquérito civil. É como eu voto, presidente. Obrigado, conselheiro. Os demais como votam? De acordo. Então, proclamo que a unanimidade ex-colegiado conheceu, mas negou o aprovimento ao recurso, mantendo-se a promoção de arquivamento de plano da representação nos termos do voto do conselheiro relator. Agradeço aqui sua participação, conselheiro Luiz Fabião. Estão terminados os processos de relatoria de vossa excelência que competem ao pleno apreciar. Eu ratifico aqui que o item, a letra G da pauta, que seriam os processos de relatoria da conselheira Sumaya, Terezinha e Lael, já foram adiados quando aqui estava na presidência o procurador-geral de justiça Luciano de Matos. Isso faz com que passemos a letra H da pauta, que são os processos de relatoria do conselheiro Antônio José Campos Moreira. Eu anuncio o item 1, que é o processo 2021.010.11.559, da terceira promotoria de justiça de proteção à pessoa idosa da capital, CRAI, Rio de Janeiro. Tem como partes, como partes Sandra Correia Pinto e outros. Com a palavra, o conselheiro Antônio José Campos Moreira. Sr. Presidente, quero inicialmente cumprimentá-lo, cumprimentar também a doutora Viviane, nossa subcorregedora-geral. Cumprimento os meus pares, conselheiros e conselheiras que participam desta nossa sessão. Eu vou pela emenda, se houver necessidade, eu procedo à leitura do voto. A emenda, inclusive, é longa. Pessoa idosa, procedimento administrativo instaurado a partir de notícias de fato, apresentado pela Sra. Sandra Correia Pinto, com o fim de verificar se o Sr. José Gomes da Cunha Góes, idoso com 88 anos de idade e suposto portador do mal de Alzheimer, estaria em situação de risco social e de abuso financeiro. Ação de interdição número tal proposta pela filha, Sra. Deise Martins Góes, a revelar desavenças familiares com seu irmão, José Gomes Góes, e com o próprio pai. Discórdia entre a noticiante e os integrantes da família do idoso. Narrativa de prejuízo à saúde do idoso em razão do suposto isolamento social. Acusações recíprocas de exploração do patrimônio. Promoção de arquivamento, tendo em vista a ausência de situações de risco social do idoso e a existência de ação de interdição em curso. Recurso, manutenção da decisão ministerial, comunicação de fato novo, no sentido de que o idoso teria viajado na companhia de seu filho e sua neta, supostamente com o intuito de arruinar o patrimônio existente em Portugal. A ausência de demonstração de risco social do idoso por ser bem tratado, ter acompanhamento médico, residir em condições adequadas, com conforto e higiene, contando com a assistência de acompanhantes regulares. Além de possuir bens suficientes para se manter, tratando-se de questão envolvendo direito patrimonial disputados pelos filhos. já é objeto de disputa, de lide na ação de interdição que corre perante a quarta vara de órfãos e sucessões. Eu estou votando pelo conhecimento e desprovimento do recurso com o arquivamento do feito, determinando, entretanto, o encaminhamento de cópia dos autos ao CMA e a terceira promotoria de justiça de órfãos e sucessões em exílio da capital para conhecimento e adoção de eventuais medidas que considerem pertinentes. É como voto, seu presidente. Obrigado, conselheiro. Como votam os demais? De acordo. De acordo. Então, a unanimidade, eu proclamo que esse colegiado conheceu, mas negou provimento ao recurso, confirmando-se a promoção de indeferimento nos termos do voto do relator, ressaltando que a secretaria deverá expedir cópias desse processo, a instância mediatora do MP, denominada CMEAR. E, anuncio agora, chamo aqui o item 2 desta pauta, que é o processo 2022-00351298, que teve origem na promotoria de justiça de tutela coletiva de proteção à educação do núcleo Nova Iguaçu. Tem, por parte, Jaime de Souza Jr., com a palavra o conselheiro relator. Pois não, pela emenda também. Cidadania, representação formulada pelo senhor Jaime de Souza Jr., noticiando, em síntese, suposta negativa no fornecimento de declaração de tempo de serviço pela Escola Estadual Barão do Rio Branco. Aduz ainda o representante que, além de ter laborado em determinado período como professor contratado, necessita da documentação para apresentar a outro órgão público, até 7 de junho do corrente ano de 2022. Promoção de indeferimento de plano fundamentada na ausência de danos coletivos. Recurso tempestivo, reiterando os termos inicialmente expostos. Demanda que versa sobre direito individual disponível. Ausência de legitimidade do Ministério Público para adoção de qualquer providência. reclamante que poderá buscar assistência de advogado e ou defensor público visando solucionar o problema. Eu estou mantendo a promoção de indeferimento de plano, invocando aqui o enunciado 64 e, desta forma, negando provimento ao recurso. É o voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Como votam os demais? De acordo. Então, proclamo que a unanimidade esse colegiado conheceu, mas negou provimento ao recurso, confirmando-se a promoção de indeferimento da representação nos termos do voto do conselheiro relator. E chamo agora o feito no processo número 3, que é o processo número 3 da pauta, que é o processo 2022-00408-449, composto de dois volumes e que teve origem na segunda promotoria de justiça da infância e da juventude de Niterói. O assunto, ele apura notícia de prática de alienação parental. Com a palavra, o conselheiro relator. Bom, não, senhor presidente, infância e juventude, representação formulada por Antônio Eduardo Rodrigues do Vale, noticiando suposta alienação parental praticada por Andréia Lúcia Pedro André, em prejuízo da menor Maria Clara Pedro André Rodrigues do Vale, que veio instruída com peças extraídas dos autos de ação de guarda judicial. em deferimento de plano, questão judicializada, não tendo sido demonstrado, risco da menor por estar devidamente assistida por sua família, havendo acompanhamento do caso pelo Ministério Público na ação de guarda, tendo como última determinação judicial que a família fosse assistida pelo núcleo de atenção especial à criança, adolescente e adulto. Caminhamento de cópia dos autos à promotoria de justiça suficiente na vaga de família para adoção de eventuais providências. Recurso que reitera os argumentos já expostos. Eu estou votando pela manutenção da decisão de deferimento de plano porque se trata aqui de conflito familiar lamentável existente desde o nascimento da menor há cerca de 16 anos a ser mediado conforme laudo de relatórios psicossociais acolhidos e decisões judiciais. Alienação parental noticiada na ação de guarda tratando de argumento recíproco entre os geritores envolvidos. Estou aplicando o enunciado 41 do nosso conselho e votando pelo conhecimento e desprovimento do recurso com a manutenção do indeferimento de plano. É o voto senhor presidente registrando é o meu último processo aqui do plano registrando mais uma vez a minha satisfação de participar de sessão do nosso colegiado sobre a presidência sempre equilibrada ponderada e segura de vossa excelência. Cumprimento os demais colegas e estarei com alguns estaremos juntos na segunda turma. Muito obrigado pela atenção. Obrigado conselheiro como voltam os demais. De acordo. De acordo. De acordo. de indeferimento da representação nos termos do voto do conselheiro relator a quem eu agradeço também a participação na relatoria desta tarde e parabenizo também e fico feliz de vê-lo com saúde aqui de novo conosco. Me vem aqui a memória sessões recentes em que vossa excelência atuou no interior de uma casa de saúde. o que demonstra a persistência a intenção a dedicação plena de vossa excelência ao trabalho ao cumprimento de sua responsabilidade aqui nesse colegiado o que muito nos honra e também certamente honra a todo o ministério público a quem o elegeu para tal. Então eu agradeço também a participação de todos nesta sessão do pleno que se encerra aqui e declaro portanto encerrado esses julgamentos do processo do pleno e anuncio a apreciação dos processos da primeira e da segunda turma informando que a segunda turma permanecerá na sala atual enquanto que a primeira turma passará para outra sala com transmissão ao vivo por meio de link a ser disponibilizado em alguns instantes no portal do ministério público do estado do rio de janeiro senhor presidente é pois não conselheiro valberto é antes de encerrar essa sessão formalmente e como ela se dá posteriormente ao fato eu queria é acredito que seja também do desejo de todos os conselheiros aqui apresentar uma moção de pesar pelo passamento da mãe da nossa colega conselheira Flávia Fer que a todos nós deixou consternado e solidários a esse momento difícil da vida dela então fica apresentada essa moção ainda que presente a nossa colega obrigado eu também quero aderir a essa manifestação empenhando aqui a solidariedade de todos nós de todo o ministério público destacando sempre a coragem e a pessoa da conselheira Flávia que sempre aqui conosco nessa e temos certeza que diante de muitas outras frentes de luta tá não pedimos a Deus conforto a ela e também a sua genitora que fez a passagem para outro plano também que possa ser bem acolhida lá tá eu agradeço a participação de todos aqui eu suspendo essa sessão e e desejo boa sorte excelente trabalho na continuidade de vossas excelências nas turmas uma ótima tarde e até breve boa tarde boa tarde é declaro aberta a sessão da segunda turma do conselho superior do ministério público informando que o processo do item 6.3.1 item 1 da relatoria da conselheira Conceição Maria Tavares de Oliveira foi retirada de pauta em virtude da ausência justificada da doutora Conceição passo portanto é ao julgamento a chamar os processos para julgamento dessa sessão iniciando pela pauta do conselheiro Márcio Monté Fernandes item 1 processo 2013 0034 41954 originário da primeira promotoria de justiça de nutela coletiva do núcleo Cordeiro vossa excelência tem a palavra conselheiro por favor pois não presente improbidade enquete civil instaurado para apurar possível dispensa regular de licitação pela câmara municipal de Cordeiro em 2006 objetivando a aquisição de material de informática e de expediente tendo em vista que as contratações ultrapassarem o valor permitido em lei prescrição da pretensão punitiva para aplicação das sanções previstas na lei de improbidade análise técnica do GAT que concluiu pela existência de indícios de superfaturamento no valor de 2.919 reais valor destituído de repercussão econômica e impacto monetário aos cofres públicos posto que inferior a 10 salários mínimos incidência denunciada número 63 homologação da promoção de arquivamento de acordo de acordo de acordo de acordo homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator item 2 processos 2014-01-09-79-30 que vem da segunda promotoria de justiça do telecoletivo do núcleo Barra do Piraí por favor conselheiro improbidade de enquete se vem instaurado para apurar supostas irregularidades em procedimento licitatório realizado pelo município de Barra do Piraí pregão presencial no ano de 2013 para aquisição de equipamentos para implantação do sistema de monitoramento em logradouros públicos notícia de sobrepreço nos valores apresentados pela empresa vencedora prestação da pretensão punitiva para aplicação das sanções personalíssimas previsto na lei de improbidade relatório do grupo de apoio especializado do MP no sentido da impossibilidade da análise de economicidade dos valores praticados em razão da ausência de fontes oficiais de comparação a ausência de justa causa para o prosseguimento do feito incidência do enunciado número 63 homologação da promoção de arquivamento de acordo de acordo unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator item 3 processo 2015 01049406 que vem da segunda promotoria de justiça tela coletiva do núcleo cordeiro por favor conselheiro improbidade em que se viu instaurado para apurar possíveis irregularidades em procedimentos licitatórios envolvendo a sociedade empresária AP Barros comercial limitada e prefeitura de Santa Maria Madalena no período de 2014 a 2016 objetivando a realização de eventos diligências ministeriais que não comprovaram os fatos noticiados constatada a participação de inúmeros concorrentes acarretando inclusive na contratação de muitos vencedores para a prestação de serviço indicado nos itens distintos impossibilidade ainda da análise de economicidade pelo GAT ante a não identificação dos contratos similares não comprovação da prática de atos ímplos e de dano ao erário incidência do anunciado número 63 homologação da promoção de arquivamento todos de acordo então por unanimidade homologada promoção de arquivamento nos termos do voto conselheiro relator item 4 é o processo 2016 0127 6081 que vem da 5ª promotoria de justiça do telecoletivo de defesa da cidadania da capital por favor conselheiro improbidade de enquete se vem instaurada para apurar possível evolução patrimonial incompatível com a função pública exercida pelo deputado estadual Renato Cozolino Arrabe durante o exercício de seu mandato na legislatura de 2015 a 2019 bem como de sua mãe Jane Cozolino e sua irmã Jamília Cozolino considerando a notícia da compra e venda de imóveis em diversas localidades do estado do Rio de Janeiro constatação de que Renato possui um automóvel um imóvel e duas empresas em seu nome todas com data de registro anterior ao início do exercício da sua função pública e sua mãe Jane Cozolino possui quatro automóveis registrados após a perda de seu mandato como deputada estadual um imóvel sem data de registro e cinco empresas das quais três são anteriores à data de seu mandato efetivo e duas são posteriores à sua cassação sendo certo que Jamília Cozolino nunca exerceu função pública e na existência de nexo de causalidade entre o patrimônio verificado e o exercício dos cargos públicos não comprovação da prática de ato ímprobos incidência denunciada número 63 eu estou homologando a promoção de arquivamento mas há de cautela eu estou pedindo remessa e extração de cópia do procedimento para receita federal já que nossa análise aqui é específica quanto à improbidade e se porventura for verificada outra irregularidade melhor dirá receita federal está com o meu voto presidente todos de acordo de acordo então por unanimidade homologada a promoção de arquivamento com a determinação de remessa de cópia dos autos a receita federal para providências a seu cargo chama julgamento item 5 processo 2016 016-01-28-6558 que vem da segunda promotoria de justiça do tela coletiva do núcleo de São Gonçalo por favor conselheiro improbidade em crédito seriam instaurada para apurar notícia de que as subsecretárias de controle interno do município de São Gonçalo Guilherme Pérez Isaac Dermani e a servidora Tayane Coutinho seriam funcionários fantasmas não comprovação dos fatos oitiva dos investigados de servidores e do secretário à época documentos carregados aos autos que demonstram o efetivo exercício das funções servidores que foram exonerados antes mesmo da instauração do presente procedimento não comprovação da prática de ato ímpro ou de dano ao erário incidência denunciada número 63 homologação da promoção de arquivamento pois não todos de acordo então por unanimidade unanimidade homologada a promoção de arquivamento dos tempos do voto conselheiro relator item 6 processo 2017 0042 6011 que vem da promotoria de justiça de tela coletiva de defesa da cidadania do núcleo Niterói por favor conselheiro improbidade administrativa em crédito civil instaurado para apurar suposto ato de improbidade consistente na celebração de acordo entre a fundação municipal de educação de Niterói e a empresa barra grande material esportivo limitada no bojo do processo judicial é que o número uma vez que o valor acordado que seria pago pela empresa seria inferior ao apontado em laudo pericial gerando prejuízo ao erário comprovação da celebração do acordo entre as partes estabelecendo valor que seria pago menor do que o apontado no laudo pericial e da homologação pelo juízo competente nova gestão da fundação municipal de educação que decidiu por ajuizar a ação anulatória da sentença proferida de modo a evitar qualquer prejuízo aos cofres públicos decurso do tempo ainda não comprovação do dólar específico e adoção das medidas cabíveis pelo próprio ente público eu estou então arquivamento que se impõe com base no anunciado número 63 ou então homologando o arquivamento por tais razões todos de acordo de acordo unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator item 7 processo 2017 01 17 perdão processo 2017 01 17 47 38 que vem da segunda promotoria de justiça de tutela coletiva do núcleo Itaperuna por favor conselheiro improbidade de inquérito civil instaurado para apurar suposta prática de ato ímprobo por parte da então coordenadora do grupo da terceira idade senhora Margareth Schaus vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social de Itauva notícia anônima de possível abuso financeiro cometido contra os idosos do referido grupo relatório do grupo de apoio de promotores após diligência em loco informando a exoneração da investigada em dezembro de 2017 oitivas realizadas pela promotoria de justiça oficiante com os idosos participantes do grupo e que foram uníssonos pelo descabimento da representação bem como pelo provável cunho político dela inexistência de qualquer prova de ato de improbidade ausência de dólar ou de dano ao erário incidência do anunciado número 63 homologação da promoção de arquivamento de acordo todos de acordo de acordo por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator item 8 processo 2019 00 18 67 81 vem da terceira promotoria de justiça tela coletiva do núcleo marcaé por favor conselheiro improbidade que ele seria instaurado para a notícia de que Érica de Santos Esteves seria funcionário fantasma em Carapibus em 2005 referente ao cargo de conselheira tutelar percebendo a remuneração sem a devida contraprestação laborativa prescrição da pretensão punitiva para aplicação das sanções personalíssimas fatos ocorridos em 2005 não comprovação de dano ao erário incidência do anunciado número 63 homologação da promoção de arquivamento de acordo então por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator item 9 processo 2019 0030 53 36 que vem da primeira promotoria de justiça tela coletiva da saúde da região metropolitana 1 por favor conselheiro improbidade quer decidir instaurado para apurar suposta irregularidade no processo seletivo simplificado número 1 de 2019 realizado pelo município de Japeri em razão da contratação das cirurgiões dentistas Vanessa Cristina Rafaela Fernandes e Rayane Freitas as quais não possuíam especialização exigida no edital para ocupar os carros de cirurgião dentista 6 2 e 3 odontologia pediátrica periodontia e o endodontia respectivamente manifestação da Secretaria Municipal de Saúde Japeri informou que Vanessa e Rayane comprovaram a especialização a ação pela qual foram admitidas em 14 e 15 de março de 2019 respectivamente permanecendo até 1º de fevereiro de 2021 quando tiveram os contratos reincididos e que Rafaela foi desclassificada por não ter apresentado o comprovante da especialidade tendo contudo sido nomeado em 13 de março de 2019 para ocupar cargo comissionado de diretora do programa de controle de Hansenese e não de dentista o qual permaneceu até 1º de fevereiro de 2020 quando foi nomeada para ocupar um cargo de coordenadora de saúde bucal tendo sido também exonerado em 31 de dezembro de 2020 e traz cargos não exigiam especialização então regularização das das supostas irregularidades não comprovação da prática de atos ímprobos e de dano no erário incidência denunciado número 63 também estou promovendo a homologação do arquivamento todos de acordo? de acordo de acordo por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator item 10 processo 2019 00 43 88 45 originário da terceira promotoria de justiça pela coletiva do núcleo Macaé por favor conselheiro improbidade inquérito civil instaurada a fim de apurar suposta utilização indevida das receitas de royalties no pagamento de despesas com o pessoal no município de Carapé Bus nos exercícios 2016 e 2017 judicialização da questão ajuizamento de ação civil pública pela promotoria oficiante contemplando o exato objeto dos presentes autos inteligência denunciada número 18 homologação da promoção de ativamento por unanimidade homologada a promoção de ativamento nos termos do voto do conselheiro relator item 11 processo 2019 0075 0077 que vem da primeira promotoria de justiça pela coletiva do núcleo resente por favor conselheiro improbidade inquérito instalado para suposto descumprimento de cargo horário pelo secretário municipal de saúde de Porto Real Luiz Fernando Jardim uma vez que seria funcionário da companhia siderúrgica nacional de volta redonda e pelos engenheiros e arquitetos lotados na secretaria municipal de obras Andréia Denis Patrícia Délia e Glauci Aquino Mello diligências realizadas pelo GAP comprovaram o efetivo cumprimento da jornada de trabalho todos os servidores lotados na secretaria municipal de obras e serviços constatação que de fato Luiz Fernando trabalhava no período da manhã na CSN porém foi exonerado do cargo de secretário municipal de saúde em 4 de janeiro de 2021 saneamento das irregularidades incidência denunciado número 63 homologação da promoção de arquivamento todos de acordo de acordo por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator item 12 processo 2019 0101 0145 99 vem da terceira promotora de justiça telecoletiva do núcleo nove iguaçu por favor conselheiro enquete civil instaurado procurar supostas irregularidades no processo desapropriação e alienação da área situada na rua São Pedro lote 20 42 e 44 em Miguel Couto nove iguaçu notícia de possível desvio de finalidade documentos apostados aos autos demonstram que a municipalidade em que pese ter ajuizado a ação para desapropriação do imóvel ela desistiu do ato desapropriação fatos narrados que não restaram comprovados ante a desistência e a sua não concretização incidência denunciada número 63 homologação do arquivamento de acordo de acordo então por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do relator item 13 acesso 2019 0104 1939 vem da terceira promotoria de justiça telecoletiva do núcleo nove iguaçu também do núcleo nove iguaçu mesmo promotoria improbidade inquérito civil instaurado com o intuito de apurar suposta irregularidade no procedimento de alienação de imóvel pertencente a nove iguaçu cujas especificações encontram-se descridas na lei autorizativa no número 4.450 de 19 de dezembro de 2014 duplicidade diligências realizadas atestam que a licitude do auto-administrativo já foi objeto de investigação em inquérito civil próprio sob o número 25 de 2017 então estou promovendo o arquivamento dos autos tudo de acordo de acordo de unanimidade homologada promoção de arquivamento último processo da relatoria do conselheiro Márcio Moter item 14 processo 2020 0093 7035 que vem da segunda promotoria de justiça telecoletiva do núcleo Itaperuna por favor conselheiro Improbidade administrativa e inquérito civil instaurada a fim de apurar suposta irregularidade na aprovação da lei municipal 1260 de 2020 do município de Italva que alterava a estrutura organizacional da administração pública criando secretarias e cargos de nomeação política revogação do ato administrativo inconveniente ou inoportuno por iniciativa dos poderes executivos e legislativos da municipalidade lei revogada que não chegou a produzir qualquer efeito inteligência portanto da súmula 473 do Supremo Tribunal Federal homologando então a promoção de arquivamento todos de acordo? de acordo de acordo por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator a quem agradeço e vamos passar passar agora aos processos da relatoria do conselheiro Luiz Fabião Guaschi item 1 processo 2009 0043 69 94 que vem da primeira promotoria de justiça do Tela Coletiva do Núcleo Cordeiro a excelência tem a palavra conselheiro por favor obrigado presidente improbidade administrativa por irregularidades em contratações realizadas pelo município de Trajano de Moraes no ano de 2009 dispensa de licitação fundamentada estado de emergência existente contratações motivadas pela necessidade de assegurar a continuidade da prestação de serviços essenciais situação de força maior inevitabilidade demonstrada pela administração municipal no início de 2009 informação técnica do GAT demonstrando que os valores pagos são compatíveis com o contratado inexistência do fato prescrição nos termos da liminar do STF do tema 1199 secretário municipal de saúde Guilherme de Souza Plec exonerado no ano 2011 ausência de dano ao erário promoção de arquivamento que merece homologação é como eu voto presidente todos de acordo de acordo por unanimidade homologada a promoção de arquivamento dos termos do voto do conselheiro relator e tem dois processos 2011 0146 1646 originário da terceira promotoria de justiça de tutela coletiva do núcleo Duque de Caxias por favor conselheiro improbidade administrativa por irregularidades na inserção de flúor para tratamento de água no município de São João do Meritia ilegalidade na conduta de implantação do sistema de fluoretação sem a devida licença ambiental procedimento de obtenção da licença ambiental requerido pela CEDAI atuação efetiva do poder público legalidade e moralidade restabelecida após intervenção do Ministério Público inexistência de desvio de finalidade retardo injustificado que por si só não o configura procedimento de obtenção de licença ambiental já em curso através de administrativo próprio inexistência de prova de submissão do interesse público ao privado ausência de dano ao erário norma imperativa do artigo 37 da Constituição da República que vincula o agente público independente de adequação à lei ordinária federal possibilidade de controle dos atos do agente público por todos os meios disponíveis no ordenamento pátrio suspensão dos prazos de prescrição da lei nova por decisão eliminada do Supremo Tribunal Federal no tema 1199 e retroatividade dos prazos de prescrição da lei nova amplitude da incidência dos preceitos da lei nova ainda em análise no STF promoção de arquivamento que merece homologação é como eu voto presidente perfeito todos de acordo de acordo por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator e tem três processos 2013-00-30-91-87 que vem da primeira promotoria de justiça do Tela Coletiva do Núcleo Cordeiro por favor conselheiro improbidade administrativa por irregularidades na contratação pelo município de Macuco de serviços de manutenção da rede de iluminação pública favorecimento de Felipe Menezes sobrinho do secretário municipal de obras senhor Niraldo Menezes da Silva contratação do serviço ocorrido no ano de 2012 exoneração do então secretário municipal ocorrido em 3 de 11 de 2014 prescrição nos termos da lei 8.429 em virtude de eliminar do STF no tema 1199 e retroatividade da lei nova em relação a prazo de prescrição ausência de demonstração de danos ao erário promoção de arquivamento que merece homologação é como eu voto presidente de acordo de acordo unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator item 4 processo 2017 00 20 44 76 que vem da terceira promotoria de justiça de nutella coletiva do núcleo angra dos reis por favor conselheiro improbidade administrativa por dispensa indevida de licitação pelo secretário de saúde municipal de angra dos reis Gustavo Marcondes Vila terceirização de diversos serviços de saúde da rede municipal prestação a cargo dos profissionais contratados pela captar cooper cooperativa de trabalho de multisserviços profissionais secretário municipal de saúde que ingressou no cargo no início do ano 2017 menos de dois meses antes da contratação contratação direta motivada por força maior inevitabilidade situação de fato reconhecida pela corte de contas necessidade de garantir a continuidade do atendimento à saúde em várias unidades da rede municipal existência de procedimento administrativo que se destina à regularização de pessoal da saúde em Angra dos Reis relação continente conteúdo com este procedimento ausência de interesse promoção de arquivamento que merece homologação é como eu voto presidente todos de acordo de acordo por unanimidade homologada promoção de arquivamento dos termos do voto do relator item 5 processo 2017 0110 3487 que vem da primeira promotoria de justiça do Tela Coletiva do Núcleo Nova Iguaçu por favor com a celeira improbidade administrativa por fraude na licitação de materiais escolares no município de Japeria sucessão entre a empresa Souza Comércio de Roupas e Acessórios Eireli e a empresa Zix Comércio e Serviços também Eireli que teria como sócio Nilcei Souza de Melo inspetor escolar do município de Japeria e na existência do fato Sociedade Empresária Zix Comércio e Serviços Eireli que é sucessora da empresa Souza Lima e Comércio de Roupas e Acessórios Eireli investigado que ingressou como sócio administrador após ter sido exonerado do cargo de inspetor ausência de contratos firmados ou pagamentos efetuados pela Prefeitura de Japeria a empresa Zix Comércio entre os anos de 2017 e 2021 ausência de interesse promoção de arquivamento que merece homologação é como eu voto presidente todos de acordo Então unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do relator e tem seis processos 2018-01-27-65-68 originário da segunda promotoria de justiça e tela coletiva do núcleo Cordeiro Vossa Excelência tem a palavra Conselheiro Improbidade administrativa democracia participativa a partir de denúncia anônima cidadania responsável acumulação irregular de dois cargos públicos efetivos e um cargo em comissão por Fabiane Almeida Rodrigues acumulação do cargo em comissão sem ônus e sem prejuízo das funções necessidade do serviço inexistência de dano ao erário exoneração do cargo em comissão ocorrida em 12 de 3 de 2019 supremacia do interesse público demonstrado ilegalidade sanada restabelecimento da moralidade pública solução de equidade promoção de arquivamento que merece homologação é como eu voto presidente todos de acordo de acordo então por unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator esse foi o item 6 confere 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 vamos para o 7 pois não então chama julgamento item 7 processo 2019 00 15 36 79 que vem da primeira promotoria de justiça tela coletiva do núcleo santo antônio de pardo por favor conselheiro cidadania improbidade administrativa a partir de denúncia anônima democracia participativa cidadania responsável acumulação ilícita de cargos por Jéssica Lanes Antunes que estaria ocupando de forma indevida dois cargos públicos de dentista no município de Santo Antônio de Pádua e no município de Aperibé ausência de ilegalidade inexistência do fato instauração de pade por ambas as municipalidades que demonstram a legalidade da acumulação dos cargos públicos compatibilidade de horários para o exercício dos cargos a serem acumulados com total de 40 horas semanais entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal de que a acumulação de cargo dentro do permissivo constitucional não superior a carga horária de 60 horas semanais não configura ilegalidade controle da legalidade administrativa observado promoção de arquivamento que merece homologação é como eu voto presidente todos de acordo de acordo unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator e tem oito processos 2019-00-40-19-29 que vem da primeira promotoria de justiça de justiça pela coletiva do Cordeiro por favor conselheiro improbidade administrativa por burla a procedimento licitatório contratação de academia de ginástica para prestação de serviço gratuito aos munícipes de Macuco estabelecimento estúdio fitness físico forma de propriedade da secretária municipal de esporte e lazer Ellen Oliveira da Silva ausência de contrato entre a prefeitura municipal de Macuco e pagamentos ou repasses realizados pela municipalidade ao estabelecimento comercial da investigada inexistência do fato falta de interesse na continuidade das investigações legalidade e moralidade administrativa demonstrada promoção de arquivamento que merece homologação como eu voto presidente de acordo de acordo de acordo por unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator e tem nove processos 2019 01 02 5503 vem da primeira promotoria de justiça pela coletiva do núcleo Gordeiro por favor conselheiro improbidade administrativa para apurar e quantificar prejuízo causado ao horário do município de São Sebastião do Alto percepção de vencimentos por Osmair Xavier de Andrade durante o período em que este esteve nomeado para o cargo em comissão de dirigente de obras e serviço de 2 de 1 de 2013 a 1 de 5 de 2013 não exercício de qualquer função de fato encerramento do mandato do ex-prefeito municipal Carmode Barbosa Bastos responsável pela nomeação em 12 de 4 de 2014 prescrição perda da pretensão punitiva do prazo prescricional da lei 8429 observância da liminar do STF no tema 1199 dano ao erário inferior a 10 salários mínimos valor de pequena monta precedentes deste colegiado remessa de cópias ao poder público para a propositura de ação de ressarcimento inexistência de interesse para o prosseguimento promoção de arquivamento que merece homologação é como eu voto presidente todos de acordo de acordo então por unanimidade homologada a decisão de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator e tem 10 processos 2019 010401 um meiga que vem da segunda promotoria de justiça de tutela coletiva do lucro barra do piraí por favor conselheiro controle cidadão de improbidade administrativa por notícia anônima crime de uso de documento falso nomeação da servidora pública da câmara municipal de piraí Liliane de Souza Marcos certificado falso com o intuito de melhorar a classificação no concurso público do poder legislativo municipal para provimento do cargo de contador fraude constatada nomeação em detrimento de outros candidatos mais qualificados controle da moralidade pública se dirige a atos de agente desvinculados ou desviados de finalidade expressa um controle da tutela do interesse público que deve sempre prevalecer em relação ao privado não se aplica a crime comum praticado por cidadão em sua vida privada ato praticado na situação jurídica de candidata em concurso público não configuração de ato próprio de agente público inaplicabilidade da lei de improbidade administrativa fato criminoso homologação do arquivamento como é o voto presidente todos de acordo de acordo por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do relator ficou claro aqui eu não eu não eu entendi que não era não é você que é professor está com o tempo perfeito item 11 processo 2019 0106 6533 vem da terceira promotoria de justiça telecoletiva do núcleo nove iguaçu por favor conselheiro improbidade administrativa por irregularidades na desapropriação alienação dos terrenos 19 20 21 e 22 da rua paisandu em cabuçu no município de nove iguaçu efetivo interesse da administração municipal existência de construção de uma cresce infantil questão que se encontra judicializada junto ao juízo da sétima vara cível de nove iguaçu relação continente conteúdo com esse procedimento ausência de interesse promoção de arquivamento que merece homologação é como eu voto presidente de acordo de acordo por unanimidade homologada promoção de arquivamento nos termos do voto do relator e tem 12 processos presidente por favor só um minuto vou pedir licença aos senhores porque a outra turma está sem coro porque parece que caiu a internet do conselheiro Claudio então eu vou para lá para formar o coro e continuarem o julgamento dos outros procedimentos um prazer sempre estar com os senhores desculpa a interrupção um abraço a todos recreio roça fogo eu estou aqui eu sei que está caindo a luz lá no maramar onde ele mora estou falando aqui com a minha família quando falta luz é horrível então tá bom vou para lá tá sentiremos a falta boa continuidade de trabalho obrigado para vocês também bom chama aqui aqui agora a minha não vai cair aqui agora peraí peraí segura aí não cai não chama julgamento agora não pode item 12 processo 2019 01 11 62 25 vem da primeira promotoria de justiça de justiça da coletiva do núcleo volta redonda confere item 12 confere item 12 isso cidadania responsável por denúncia anônima improbidade administrativa de servidores do INEA SUPMEP em esquema de propina e demais atos atentatórios à moralidade administrativa exoneração dos servidores envolvidos impossibilidade de demonstração de indícios investigados exonerados e comunicante anônimo ausência de provas a sustentar a ocorrência de ilícitos insuficiência de provas de danos ao erário promoção de arquivamento que merece homologação e sem prejuízo determinador da promotoria e oficiante que providencia a extração de cópias da presente e remessa a promotoria criminal com atribuição uma vez que tais práticas contrastam com a nossa legislação penal é como eu voto presidente todos de acordo de acordo deu para entender sim sim por unanimidade homologada a promoção de arquivamento devendo a promotoria de justiça suficiente cumprir a diligência indicada no voto do relator item 13 processo 2019 01 31 72 03 que vem da segunda promotoria de justiça de tutela coletiva do núcleo duque de Caxias por favor conselheiro item 13 democracia participativa cidadania responsável representação formulada pela associação de combate a ilícitos públicos interessante então associação e improbidade administrativa por promoção pessoal do edil ailton abreu do nascimento o chiquinho caipira utilização de nome e símbolos em obras públicas do município de duque de Caxias violação ao princípio da impessoalidade inexistência do fato ausência de desvio de finalidade ou desvinculação aos ígidos objetivos claramente definidos pela norma constitucional na utilização do aparelho estatal para fins de autopromoção divulgação em rede social pessoal inocorrência de ofensa aos princípios da moralidade publicidade e impessoalidade promoção de arquivamento que merece homologação é como eu voto presidente todos de acordo de acordo por unanimidade homologada promoção de arquivamento nos termos do voto conselheiro relator ele tem 14 processos 2020 00019816 que vem da primeira promotoria de justiça tela coletiva núcleo itaboraí por favor conselheiro cidadania município de rio bonito servidores municipais com vencimentos inferiores ao salário mínimo legal fato inexistente manifestação da secretaria municipal de administração de rio bonito inexistência de servidores municipais com vencimentos inferiores ao salário mínimo federal legalidade administrativa observada ausência de interesse e legitimidade a fundamentar a continuidade das investigações no que respeita aumento remuneratório dos servidores promoção de arquivamento que merece homologação é como eu voto presidente sim todos de acordo de acordo por unanimidade homologada promoção de arquivamento nos termos do voto do relator item 15 processo 2020 0005 1484 vem da segunda promotoria de justiça pela coletiva do núcleo três dias por favor conselheiro improbidade administrativa por apropriação indevida de valores destinados ao pagamento de vale transporte pela servidora do município de três rios Rayana Oliveira Rocha colui com seu companheiro servidor municipal Jefferson dos Santos recebimento do benefício mesmo exonerada durante o período de agosto de 2018 a janeiro de 2019 inexistência de ajuste entre os investigados rescisão em juízo após um ano omissão do poder público responsabilidade pelo pagamento de outro servidor Marcos Vinícius Silva Xavier falha no controle gerencial administrativo apreciada pela comissão de sindicância valor pago indevidamente descontado do pagamento das verbas rescisórias da investigada ausência de danos ao horário inexistência do fato homologação da promoção de arquivamento como eu voto presidente estou de acordo por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do relator item 16 processo 2020 0042 1570 originário da segunda promotoria de justiça e tela coletiva do núcleo Itaperuna por favor conselheiro improbidade administrativa por irregularidade no projeto reconstruir não entrega integral de materiais aos beneficiários no município de natividade ausência de irregularidades comprovação pelo ente municipal da entrega dos materiais aos beneficiários do programa inexistência do fato moralidade administrativa demonstrada promoção de arquivamento que merece homologação é como eu voto presidente todos de acordo de acordo por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do relator item 17 processo 2020 0062 8442 vem da quinta promotoria de justiça pela coletiva de defesa da cidadania da capital por favor conselheiro improbidade administrativa por irregularidades no processo seletivo simplificado emergencial promovido pela companhia estadual de águas e esgoto do rio de janeiro cedai pandemia covid-19 necessidade de contratação de funcionários de nível técnico ou médio para o exercício da função de agente de saneamento b vinculada ao edital 01 2020 inexistência dos fatos observância dos princípios da legalidade publicidade moralidade e eficiência do artigo 37 da constituição da república procedimento regular vinculação estrita ao edital inexistência de interesse no prosseguimento das investigações promoção de arquivamento que merece homologação como é o voto presidente estou de acordo por unanimidade homologada a promoção de arquivamento dos termos do voto do relator item 18 processo 2021 0085 4811 que vem da primeira promotoria de justiça da tela coletiva do núcleo Nova Iguaçu por favor conselheiro improbidade administrativa por acúmulo ilícito de cargos públicos pela servidora pública Gisélia da Silva Pereira exercício do cargo de professor de primeira a quarta série no município de Queimados concomitantemente ao exercício dos cargos de professor docente 2 e professor docente 1 na Secretaria de Estado de Educação SEDUC ilegalidade demonstrada durante o período de 29 de abril de 2008 a 3 de setembro de 2018 cumprimento de carga horária pelos entes públicos situação regularizada ante a exoneração a pedido do cargo de professor docente 1 solução de equidade ausência de danos ao erário face a compatibilidade de horários legalidade administrativa restabelecida homologação da promoção de arquivamento é como eu voto presidente todos de acordo de acordo por unanimidade homologada a promoção de arquivamento dos termos do voto do conselheiro relator último processo da relatoria do conselheiro fabião item 19 processo 2021 0086 53 53 76 que vem da segunda promotoria de justiça do telacoletivo do núcleo santo antônio de pado por favor conselheiro improbidade administrativa por contratação da servidora Adriana de Oliveira Daibes para o cargo em comissão de coordenadora do centro de fisioterapia na prefeitura municipal de Miracema remuneração pelo cargo sem o exercício das funções correlatas inexistência de centro de fisioterapia no município exoneração da servidora investigada comprovação do exercício da atividade ausência de dano ao erário ilegalidade sanada restabelecimento da moralidade ilegalidade pública solução de equidade promoção de arquivamento que merece homologação é como eu voto presidente todos de acordo de acordo então por unanimidade homologada a promoção de arquivamento dos termos do voto do conselheiro Luiz Fabião Guaschi a quem agradeço eu que agradeço presidente a sua oportunidade na apolação de seus votos e rápida condução dos trabalhos muito obrigado bom agora vamos passar aos processos da minha relatoria eu item 6 eu retirei de pauta então vamos do item 1 ao item 12 pulando o item 6 item 1 processo 2400 1197 3100 que vem da oitava promotoria de justiça pela coletiva de defesa da cidadania improbidade administrativa inquérito civil instaurado para apurar eventual ato de improbidade administrativa decorrente dos fortes indícios de formação de cartel na aquisição de gêneros alimentícios pela secretaria municipal de saúde do Rio de Janeiro a partir de inspeção especial realizada pelo tribunal de contas do município no ano de 2000 operação inópia deflagrada em 2017 por força tarefa envolvendo polícia federal ministério público federal controladoria geral da união CAD e receita federal com elementos correlatos tratando de cartel de empresas do ramo alimentício e de serviços que desviavam recursos públicos destinados principalmente a merenda escolar para vários municípios do Rio de Janeiro em especial Baixada Fluminense processos administrativos indicados nos autos que restaram arquivados junto ao tribunal de contas do município e ao CAD por falta de provas impossibilidade na espécie de aferição da economicidade dos preços pelo GAT em razão da extensa abrangência do presente inquérito contando com 10 volumes principais 40 anexos e 12 apensos ausência de demonstração do elemento subjetivo por parte dos agentes envolvidos nas licitações falta de demonstração de dano ao erário eu estou aplicando o enunciado 63 e votando pela homologação do arquivamento em síntese esses fatos noticiados não restaram comprovados aqui no presente inquérito e outros fatos envolvendo essa e outras empresas foram objeto de uma ação policial e em decorrência dessa ação de processo penal perante a justiça federal aqui não há elementos que nos permitam dar prosseguimento da investigação é tão pouco ajuizar é uma ação civil porque então eu estou confirmando o arquivamento todos de acordo de acordo então por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator item 2 processo 2011 0055 760 que vem da primeira promotoria de justiça da tela coletiva núcleo resende improbidade administrativa representação encaminhada ao ministério público pela 31ª zona eleitoral de resende noticiando em síntese supostas irregularidades em 17 contratações diretas realizadas pelo município de resende com dispensa de licitação no ano de 2009 11ª reunião ordinária do nosso conselho realizada em 8 de novembro de 2018 que na esteira do voto proferido pelo conselheiro Marcelo Doutro Leite homologou parcialmente o arquivamento determinando o prosseguimento da apuração tão somente quanto a análise de economicidade dos contratos números tais novo arquivamento aqui manifestado que se revela prematuro porque ainda pendente a elaboração e juntada do laudo técnico pelo GAT análise de economicidade que se faz necessária para apurar possível superfaturamento e ou sobrepreço eu estou registrando que eventual prescrição já ocorrida quanto a supostos atos ímprobos não impede se for o caso a propositura de ação visando o ressarcimento de eventuais danos causados ao erário como há uma diligência pendente desde a homologação parcial anterior eu estou entendendo por bem rejeitar o arquivamento por entender do prematuro e determinando o retorno dos autos à promodoria de origem para que se aguarde a juntada do laudo técnico quando então o promotor natural poderá se manifestar sobre o mérito do procedimento investigatório todos de acordo? de acordo de acordo determinada item 3 chama julgamento processo 2019-00-1304-92 que vem da primeira promotoria de justiça de tela coletiva do núcleo Cordeiro improbidade administrativa inquérito civil instaurado para apurar possível irregularidade na contratação de pessoal no âmbito do município São Sebastião do Alto São Sebastião do Alto entre os anos de 2013 e 2015 aplicação de multa administrativa responsáveis pelas contratações no âmbito da corte de contas dirigências realizadas a concluir que as contratações temporárias foram justificadas e serão permitidas por lei municipal lei local daquela municipalidade realização de concursos públicos para preenchimento de alguns cargos tratados neste inquérito seguindo a determinação ou a recomendação do Ministério Público informação inexistência de informação acerca de irregularidades no cumprimento de jornal de trabalho não havendo indicativo de danos ao horário ou enriquecimento por parte dos agentes envolvidos eu estou reconhecendo a falta de justa causa aplicando o enunciado meia três e homologando o arquivamento todos de acordo? de acordo de acordo com pura unanimidade homologada a promoção de arquivamento dos termos do voto do relator e tem quatro processos 2019-0068-3600 vem da segunda promotoria de justiça de tela coletiva Núcleo Cordeiro improbidade administrativa e inquérito civil instaurado com o fim de apurar possível uso de veículo oficial do município de Santa Maria Madalena para fins particulares por parte do então prefeito Carlos Alberto de Matos Botelho dirigências ministeriais que não comprovaram a utilização indevida do veículo oficial notícia não confirmada ausência de provas de atos improbos e de danos ao horário estou aplicando o enunciado meia três e homologando o arquivamento todos de acordo? de acordo de unanimidade de voto foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do relator chama julgamento item 5 processo 2019-0092-6162 originário da terceira promotoria de justiça e tela coletiva núcleo Nova Iguaçu improbidade administrativa representação noticiando que a senhora Leandra Gouveia marcou nomeada para o cargo de superintendente de ações estratégicas fora desviada de função para exercer o cargo de superintendente de propaganda e marketing do município de Lopes fatos narrados que não lograram comprovação investigada e exonerada do cargo de superintendente de ações estratégicas cessando vínculo com aquela municipalidade ausência de indícios da prática de atos ímprios de dano ao horário falta de justa causa para o prosseguimento do feito estou aplicando o enunciado 613 e homologando o arquivamento todos de acordo? de acordo então por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do relator item 7 processo 2019 01 140037 vem da quarta promotoria de justiça de justiça de tela coletiva núcleo Nova Iguaçu improbidade administrativa enquete civil instaurada a partir de decisões proferidas nos autos dos processos tribunal de contas do estado e tais com a finalidade de apurar supostas irregularidades na contratação de oficineiros no período de 2000 perdão no período de 2 a 30 de junho de 2017 pelo município de queimados sem a comprovação da necessidade temporária bem como do excepcional interesse público decisão de aplicação de multa em face do gestor municipal que restou reconsiderada em sede recurso ante ausência de irregularidades provas carreadas aos autos que confirmaram a celebração de convênio entre a união e o município queimados para a implantação do programa estação juventude que abarcou o período de contratação de contratação de pessoal mencionado nos autos investigados que efetivamente laboraram inexistência de atos dolosos ausência de prática de atos impro de dano erário estou aplicando os enunciados 63 e 64 e confirmando o arquivamento todos de acordo de acordo por unanimidade votos homologada a promoção de arquivamento dos termos do voto relator item 8 processo 2020 0032 4630 que vem da segunda promotoria de justiça intelectual coletiva núcleo itaperuna improbidade administrativa inquérito civil instaurado para apurar suposto acúmulo ilegal de cargos públicos pelo senhor Cláudio de Barros em razão de vínculos como assistente administrativo na fundação Leão 13 e secretário municipal de governo em natividade documentação encaminhada pela fundação Leão 13 informando que o servidor público teria sido cedido arcando com o pagamento dos salários no período que o servidor esteve no município como secretário municipal promoção de arquivamento do feito eu estou aqui entendendo que o arquivamento eu devia ter alertado antes mas é fácil de entender estou entendendo que o arquivamento também aqui é prematuro é porque denúncia no sentido de que o servidor recebia proventos em duplicidade o que não foi apurado documentação encaminhada pela fundação Leão 13 na qual constasse-se uma despesa de 181 mil 559 reais e 12 centavos arcada pelo sedente sem que tenha sido trazido aos autos a normativa autorizativa de tal procedimento ausência de documentação funcional e financeira do município de natividade para verificação efetiva do exercício do cargo e a regularidade do pagamento pela atividade desenvolvida necessidade de vigências para averiguar a situação funcional e financeira do noticiado junto ao município da atividade que vai afastar se for o caso a existência de eventuais danos ao erário eu estou portando votando pela não homologação da promoção de arquivamento com o retorno dos autos a promotoria de justiça oficiante para a realização das diligências aqui indicadas que basicamente consiste na verificação junto ao município a municipalidade de natividade da regularidade dessa sessão e da realização do efetivo pagamento é com o voto todos de acordo de acordo de acordo então por unanimidade o reação realmente foi prematuro por unanimidade rejeitado o arquivamento com a determinação de retorno dos autos a promotoria de justiça de origem para a realização das diligências indicadas no voto sem do voto do relator sem prejuízo de outras a critério do promotor natural item 9 processo 2020 0040 79 69 no CEI ao 2022 0001 001 5636 2022 88 que vem da segunda promotoria de justiça pela coletiva de São Gonçalo improbidade administrativa inquérito civil instaurado para apurar a prática de possíveis atos de improbidade administrativa pela pela senhora Altair Paula de Souza e Silva professora e inspetora escolar consistentes na suposta utilização do seu cargo para lograr proveito pessoal em ofensa à dignidade da função pública e prejuízo da eficiência do serviço diligências realizadas que afastam cada uma das imputações tendo em vista que quanto aos fatos narrados a noticiada demonstrou que a bolsa de estudo de sua neta em escola privada foi requerida por seus pais e deferida em razão da situação financeira da família sem qualquer ingerência pessoal sua que sua filha seria professora de educação física qualificada e teria sido contratada para os carros que ocupam por entrevista e análise curricular que emitiu o certificado em favor de determinada instituição de ensino de acordo com a norma legal enfim todos os fatos foram devidamente afastados pela resposta apresentada pela servidora que foi criteriosamente analisado pela promotoria de justiça de origem eu estou aplicando o enunciado 63 e estou homologando a promoção de arquivamento todos de acordo? de acordo por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do relator item 10 processo 2020 0062 3585 que vem da primeira promotoria de justiça e defesa da cidadania da capital improbidade representação formulada pelo vereador Renato Ataíde Silva noticiando em síntese suposto legislativo do poder executivo do município do Rio de Janeiro no que tange a regulamentação da emenda número 31 de 2018 que incluiu no artigo 401 da lei orgânica municipal o inciso 5 que concede gratuidade nos transportes coletivos urbanos para alunos de curso pré-vestibular com renda familiar per cápita de até dois salários mínimos ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade pelo prefeito do Rio de Janeiro perante o órgão especial do Tribunal de Justiça contemplando o objeto dos autos questão judicializada ausência por hora de omissão legislativa ausência de iniciativa de projeto de lei pelo poder executivo municipal estou aplicando os enunciados 18 e 64 e homologando a promoção de arquivamento com a ressalva de que se surgirem outras notícias ou seja se essa ação for de arguição de inconstitucionalidade for julgada em procedente o feito melhor o procedimento poderá ser desarquivado todos de acordo? de acordo então por unanimidade homologada a promoção de arquivamento com a ressalva de que o surgimento de novas provas qual seja a eventual improcedência da arguição de inconstitucionalidade poderá ensejar o desarquivamento dos autos item 11 processo 2021 0013 6490 vem da segunda promotoria de justiça da tela coletiva da saúde da região metropolitana 2 improbidade administrativa e saúde a questão do covid covid-19 inquérito civil instaurado de ofício a partir de notícias jornalísticas para apurar suposta prática de ato de improbidade administrativa consistente em suposta burla a prioridade no uso de dose da vacina contra covid-19 por parte da organização social instituto Sócrates Guanais no hospital estadual Azevedo Lima procedimentos instaurados em sedes administrativa e policial denúncia do conselho regional de enfermagem informando que dois parentes de dois diretores do cidadão nosocômio teriam tomado dose da vacina sem se enquadrar em grupo de risco violando a prioridade estabelecida constando em seus registros de vacinação serem profissionais da área da saúde sem que tais fatos condizessem com a realidade é suposta ofensa aos princípios da impessoalidade da moralidade administrativa constatação da desorganização do controle de vacinação no hospital estadual Azevedo Lima demonstrar ineficiência do agente do agente público responsável pela unidade ausência de laço suficiente para demonstrar dólar inequívoca específico dos agentes públicos envolvidos em sede de improbidade administrativa sobretudo após as alterações promovidas pela lei 14.230 em 2020 por ações de sede criminal e administrativa suficientes na espécie estou reconhecendo a falta de causa e homologando a promoção de arquivamento dois profissionais da saúde foram vacinados se diz que esses profissionais não estariam dentro daquele grupo prioritário mas o que se apurou aqui no inquérito é que havia uma bagunça generalizada no controle do processo de vacinação promotora não houve uma fé aparentemente não houve uma fé não há dolo pelo identificado eu estou votando pelo arquivamento todos de acordo? de acordo de acordo então por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do relator último processo da minha relatoria outro processo da pauta processo 2021 00 37 55 80 vem da primeira promotoria de justiça tela coletiva do núcleo Cardoso Moreira improbidade administrativa inquérito civil instaurado para apurar suposta prática de nepotismo no município de Cardoso Moreira tendo em vista que a secretária municipal de saúde senhora Angela Braga seria esposa do subprocurador do município senhor Daniel Braga comprovação da efetiva nomeação do subsecretário municipal com demonstrações de sua atuação em nome da secretária municipal de saúde atuação da administração pública de forma efetiva para sanar a irregularidade a irregularidade encontrada pela exoneração imediata do cônjuge da secretária municipal ainda que entendesse não haver irregularidade de nomeação também acho que não há mas já exonerou ficha funcional e currículo indicando qualificação técnica nomeada procurador do município ausência de demonstração que atua defendendo o município na área da saúde ausência de demonstração de que não houvesse o efetivo exercício do cargo que atuou pelo noticiado que atuou por apenas 85 dias inexistindo qualquer indicativo de enriquecimento ilícito ou danos horário falta de justa causa enunciado 63 estou votando pela homologação do arquivamento todos de acordo? de acordo unanimidade homologada a promoção de arquivamento dos termos do voto do relator e com esse julgamento encerramos a nossa pauta agradeço a presença de todos nosso amigo nossos amigos conselheiros Márcio Luiz Fabião minha amiga Vera Regina é sempre um prazer tê-la aqui conosco e do dia dia 25 é a próxima sessão dia 25 estaremos se Deus quiser de volta tá certo? tá certo Antônio obrigado Antônio Antônio que cena maravilhosa que você nos proporcionou eu espero que essa sejam muito felizes certamente você e a Marcia ficaram extremamente felizes e certamente tem os netinhos aí pra vir pra você que já é pródigo de netos mas globalizados como como é hoje é isso não é mesmo? parabéns muito obrigado muito obrigado pelo registro obrigado Vera Márcio foi pra mim pra Márcia pra toda família foi uma enorme alegria a Clarinha e o John se conheceram ele é americano ela é brasileira se conheceram na Itália ele é advogado fazendo lá formação direito europeu e trabalha no escritório agora em Londres ela fez a graduação fez o mestrado em design também trabalhando enfim foi uma grande alegria e pra mim foi uma vitória uma grande uma enorme vitória pessoal porque eu comprei passagem inclusive foi um foi bem complicado com 10 dias de antecedência eu 10 dias antes do casamento eu não me sentia em condições de fazer uma viagem mas eu comecei a melhorar muito eu tive o período passei um período muito difícil inclusive em casa no home care porque eu continuei tomando a medicação e enfim mas assim que eu comecei a melhorar eu senti que a melhora ia progredir e realmente eu melhorei muito não estou óbvio não estou 100% estou digamos 50% mas a infecção está controlada meu PCR está quase que negativo eu vou voltar a fisioterapia melhorar a funcionalidade eu tenho dor mas é dor muscular mas foi uma grande vitória e uma grande alegria casar uma filha é realmente são coisas diferentes que a gente só só conhece experimentando eu nunca fui muita informalidade de casamento nada disso meus casamentos foram informais mas como é importante aquele momento foi muito importante para todos para o casal foi muito bom eu não posto nada pessoal no Instagram só posto matéria lá do discurso mas eu achei tão legal gostei tanto estava tão feliz uma imagem abençoada muito bonita resolvi compartilhar esse momento momento abençoado por Deus com os amigos muito menos obrigado obrigado por você compartilhar porque foi muito bonito ver você ali eu vi várias vezes gostei tanto fiquei repetindo graças a Deus graças a Deus correu tudo bem que eles a Clara e o John sejam muito felizes e o que você falou que veio aí os netinhos as netinhas vai vir um John John Moreira eles tem dois objetivos a família e a atividade profissional que eles consigam conciliar tudo e sejam felizes que é o mais importante de repente eles botam até o seu nome Anthony Joseph é é é é é vamos ver vamos ver um grande abraço para vocês um abraço um abraço um abraço tchau tchau tchau